Bem, convido os colegas presentes para que de pé acompanhemos aqui o hino nacional brasileiro. Brilhou no céu da pátria neste instante, se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu, visonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz. Do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Brasil de amor eterno, seja assim, Paulo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada. Bem, bem-vindos, bem-vindos os colegas todos para mais essa reunião, essa 36ª reunião plenária ordinária do CalBrasil, como eu disse antes, a penúltima dessa gestão fundadora. Antes de entrarmos na nossa pauta, eu gostaria de cumprimentar e me congratular com todos os colegas aqui presentes, colegas conselheiros, os funcionários do CalBrasil e os colegas que nos assistem pela internet, pelo processo eleitoral que nós vivemos nesses últimos dias. Ontem, uma participação enormemente expressiva dos arquitetos brasileiros, inédita, uma participação inédita na nossa história, na história da nossa organização profissional. Foram 97.125 eleitores, 97.125 eleitores de todo o Brasil, o que configura 80% dos arquitetos ativos registrados no Cal. Formidável, inclusive as instituições de ensino, com 95,6%, 96% de participação do colégio eleitoral, das instituições de ensino habilitadas para participar da eleição. Então, realmente é um processo formidável, ímpar e único. Basta lembrar, como um colega me comentava agora há pouco comigo, participaram, quer dizer, votaram no processo eleitoral, votaram no processo eleitoral uma população maior do que a que nós tínhamos quando o Cal foi fundado, maior do que nós tínhamos quando fizemos o processo eleitoral inicial. Naquela época, nós não tínhamos ainda 100 mil arquitetos no país. Então, realmente é algo formidável, digno de registro e congratulações e cumprimentos a todos. Eu, como é do meu costume, eu tenho sempre acompanhado as manifestações pelas mídias sociais, pelo nosso próprio site, para saber quais são as reclamações, as incompreensões, as sugestões, as recomendações, os elogios que vêm dos colegas mais distantes do nosso cotidiano de organização profissional. E, ao lado de muitos elogios ao processo e a essa gestão fundadora do Cal Brasil e dos Cal estaduais, há muitas críticas também que despertaram nesse processo eleitoral e que vão merecer, tenho certeza, a análise dos colegas eleitos nos estados e aqui no Cal Brasil, particularmente no próprio processo eleitoral, sobre multa, há uma certa incompreensão ainda sobre a obrigatoriedade, a responsabilidade que nós temos diante da nossa profissão, e que nos recomenda, para o futuro, um trabalho de melhor orientação, começarmos a discutir o processo eleitoral já no próximo ano, no primeiro ano da gestão, instalar a comissão eleitoral, para que possa, num ambiente tranquilo, sem preocupações com a iminência da eleição, com o processo eleitoral, com disputas já instaladas, possa fazer uma revisão geral, uma análise das duas eleições que nós já realizamos, e procurar aperfeiçoar, esclarecer, e sempre no sentido de progredir. Eu acho que essa eleição progrediu em relação ao anterior, tanto no regulamento quanto no processo, mas observamos que podemos evoluir ainda mais, como sempre, como deve ser, e como sempre será, sempre poderemos melhorar. E críticas que surgiram, vamos dizer, a atuação do CAL, no CAL Brasil, no CAL nos Estados, que precisam também ser bem avaliadas e processadas, seja para corrigir rumo, seja para esclarecer aos colegas que nos prestigiaram tanto nesse processo eleitoral. Então, recebam todos o meu abraço, fraternos, que vão continuar, parabéns pela disposição em prosseguir, os que não puderam permanecer, que vão nos deixar, ou porque têm outras tarefas a realizar, ou por motivos pessoais, ou pelo que for, vai ficar o eterno agradecimento desse Conselho e dos colegas pela coragem que tiveram de participar dessa gestão fundadora, e os novos que virão, alguns presidentes estaduais, tem também conselheiro que está saindo para ser presidente estadual, para se candidatar a presidente estadual, enfim, os novatos que virão, que sejam bem-vindos, e que oxigenem, que tragam ideias novas, e uma boa, como é que se diz, uma boa melhoria, um bom aperfeiçoamento para o nosso Conselho Profissional. Então, meu abraço fraterno, cordial, a todos, 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 todos que participaram desse processo, particularmente aqui, acho que temos que focar aqui um agradecimento ao nosso colega Rodrigo Capelato, o único conselheiro que participou, o titular que participou da Comissão Eleitoral Nacional, junto com o colega Salvador Nioato, suplente do Paraná, que também participou, a colega Ângela Canabrava, que eu acho que está presente aqui também, eu a vi, está ali, a Ângela, muito obrigado, também experiente na atividade profissional, nas entidades, no Conselho, a colega Valesca Pérez, de São Paulo, que creio que não estará aqui hoje, e o colega coordenador da comissão, o Amilcar, que eu sei, eu acompanhei, vi o trabalho intenso realizado por vocês, que ainda vai continuar por alguns dias e tudo, ainda tem muita tarefa a fazer. Então, no nome aqui dos que estão presentes aqui, o colega Rodrigo, a colega Ângela, também os nossos agradecimentos por esse trabalho duro que vocês vêm realizando, e continuamos à disposição para auxiliar no que for necessário na conclusão dessa tarefa, e aguardando as recomendações que vocês vão deixar também para o futuro do nosso Conselho. Então, isto posto, agradecendo a todos, então, vamos iniciar a reunião. Podemos iniciar? Podemos entrar na apresentação da pauta? Então, vamos lá. O item 4, a ata da 35ª reunião plenária, na sequência, comunicações, não, não, vamos ver a ata primeiro, a pauta primeiro, desculpe. Na sequência, comunicações, nós temos previsto, por isso que a mesa está com organização um pouco diferente aqui, temos previsto a presença de dois colegas arquitetos, recentemente eleitos deputados federais, o Joaquim Passarinho, do Pará, o colega Edmilson Rodrigues, que já é muito conhecido de todos aqui, porque é um sujeito que sempre atuou muito junto às entidades, junto ao movimento dos arquitetos brasileiros, o Edmilson, que já foi prefeito de Belém, realizou o concurso do Veropeso lá, e foi deputado estadual, e agora inicia uma carreira federal. Infelizmente, o Edmilson não poderá vir hoje, virá certamente na próxima reunião. Hoje virá um outro deputado aqui de Brasília, o Rony Nemer, eleito também para a primeira gestão. São colegas que vão substituir o Zezé Ribeiro, que nós perdemos, ele agora vai ser conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, e o Clóvis, que já tinha deixado, a Perpétuo Socorro também, que está deixando, enfim, é um grupo de cinco deputados federais, que virá aqui conversar conosco um pouco sobre o nosso trabalho legislativo, e os assuntos que interessam à nossa profissão. Então, logo depois que, no início das comunicações, eu espero que já tenhamos a presença de ambos, o deputado Joaquim Passarinho e o deputado Rony Nemer. Após esse relato, a ordem do dia, projeto de resolução que dispõe sobre certidões e revoga as resoluções Cáu 24, 46, 50 e 54, que tem por origem a Comissão de Exercício Profissional, e tem os dois? Já temos aqui no recinto a presença do colega deputado Passarinho, eu peço que aguarde apenas um minuto para concluirmos essa introdução, e vamos convidá-lo aqui para nos honrar com a sua presença na nossa mesa diretora. Muito obrigado pela presença, deputado. Item 6.2, o projeto de resolução que altera a resolução nº 23, de maio de 2012, que regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Política Profissional. Item 6.3, deliberação sobre acordo de cooperação técnica e cultural do CalBrasil com o Colégio de Arquitetos de Espanha, com o NCARB, o órgão de registro profissional dos Estados Unidos da América, e a CE, que é o Conselho de Arquitetos da Europa, que tem por origem a Comissão de Relações Internacionais. Item 6.4, deliberação sobre processos éticos, tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina, são dois processos que terão como relatores os colegas Daniel Amor e Luiz Afonso Maciel de Mello. Item 6.5, deliberação sobre o acordo de cooperação CalBrasil com o CERES-MEC, que celebra a união representada pelo Ministério da Educação e o Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, objetivando o fortalecimento da política regulatória na área de ensino da arquitetura e urbanismo, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Item 6.6, homologação de registros profissionais diplomados no exterior, que tem por origem a Comissão de Ensino e Informação, deferimento dos registros profissionais diversos, ali nominados. Item 6.7, leitura da resolução que dispõe sobre a criação de representações e escritórios descentralizados no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. 6.8, apresentação da proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, PDTI, que tem por origem a presidência e a empresa contratada Ciminetics. Comunicações e encerramento. Alguma observação, sugestão ou recomendação por parte dos colegas? Podemos seguir essa ordem? Então, vamos adiante. Ata, item 4. Ata da 35ª reunião plenária. Peço que coloque na tela e pergunte aos colegas, conselheiros, se tem alguma observação, complementação, ajuste na ata distribuída da reunião passada. Em discussão. Nenhuma inscrição, nenhuma sugestão ou recomendação? Podemos considerar que a ata reflete as discussões da reunião plenária passada? Colega Eduardo Quileto, muito bem-vindo, retornando à mesa. Bom, se todos estiverem informados, entramos em regime de votação. Os que estiverem de acordo com a ata como escrita, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Colega Eduardo Quileto, que não estava presente na reunião anterior. Então, aprovada a ata. Podemos entrar, então, nas comunicações. Eu gostaria, colega Gilson, o deputado Rony Nehmer virá também? Bom, mas como o colega arquiteto, o colega deputado Passarinho já está aqui conosco, então, acho que nós poderíamos convidá-lo a se integrar aqui à mesa, para termos uma conversa aqui com o plenário. Por favor, deputado. Vamos receber aqui, então. Obrigado. O colega Clênio? O colega Clênio registra a abstenção também na aprovação da ata. Bem, eu agradeço muito aqui a presença do colega Joaquim Passarinho. Estamos aguardando ainda a chegada do colega Rony Nehmer, deputado. Já fazia uma introdução aqui na leitura da ordem do dia, dos trabalhos dessa reunião. Infelizmente, o colega Edmilson não pôde comparecer nesta reunião, virá na próxima, assim como o outro colega, se não me falha a memória, de Mato Grosso. Nós teremos, na próxima legislatura, a presença de cinco arquitetos atuando no Congresso Nacional. Eu creio que no Senado não teremos nenhum colega, nenhum companheiro de profissão. Mas já há um aumento na representação de deputados, de companheiros que têm uma formação de arquiteto e urbanista, e que certamente vão poder nos auxiliar, nos orientar, trabalhar conosco nas tarefas que nós temos a realizar, e que muito dependemos do Congresso Nacional. Nós já realizamos, nesses três anos de vida do nosso Conselho, nós já realizamos dois seminários legislativos, lá no Congresso Nacional, inclusive, para reunir, discutir e traçar orientações desse Conselho Federal e dos conselhos estaduais, assim como das entidades de arquitetura e urbanismo, as nossas posições preliminares e sugestões para o aperfeiçoamento das matérias que estão tramitando no Legislativo, ou de novas matérias, que, no nosso entendimento, que mereceriam ser analisadas pelos representantes do povo brasileiro. Então, é com muito orgulho, com muita satisfação, que registramos esse acréscimo na representação da nossa profissão no Congresso Nacional. Vamos trabalhar para aumentar mais, acho que é necessário. Eu sempre tenho citado um pronunciamento de um colega arquiteto mexicano, decano, lá dos arquitetos do México, Pedro Ramírez Vasques, que recomendou, na conferência de abertura do Congresso Pan-Americano de Arquitetos, a nossa participação mais intensa na política de representação geral do nosso Legislativo. E ele terminou o pronunciamento dele comentando que, enquanto os arquitetos não fizerem política, os políticos continuarão fazendo a arquitetura das cidades, dos países. Então, é um trabalho que nós precisamos realizar, levar essa cultura arquitetônica, levar essa cultura urbanística, o trabalho pela criação de uma política de Estado para a construção das cidades e da ocupação do território nacional, a discussão com a nossa representação. Bem, então, feito esse agradecimento, feito esse comentário original, eu, por favor, peço a palavra do deputado Passarinho, para a sua apresentação, para a sua manifestação aqui junto, e um breve diálogo aqui com os nossos colegas conselheiros. Por favor, deputado. Bom, bom dia a todos, a todas presentes. É um prazer estar aqui, agradecer o convite, estar participando dessa reunião do Conselho Federal. Um pouquinho só da minha história política, eu fui quatro mandatos de vereador na capital, em Belém, presidente da Câmara, e participando ativamente de algumas leis, também de controle urbanístico na nossa cidade, que, infelizmente, ao longo do tempo já foram se perdendo um pouco. É muito engraçado isso, a gente tenta fazer algumas leis de controle, de orientação de crescimento da cidade, de organização da cidade, e isso vai sendo destruído, desconstruído ao longo do tempo. Conforme, principalmente, a especulação em uma viária vai chegando, e você vai desconstruindo tudo aquilo que a gente pensou na cidade, tudo aquilo que a gente trabalhou na cidade. Só o projeto de controle urbanístico de Belém levou mais de um ano na minha mão, que eu era relator, conversando com a sociedade, e hoje ele está totalmente desfigurado na nossa cidade. Mas eu venho atuando nisso desde a Câmara Municipal, depois tive dois mandatos de deputado estadual, e hoje nós temos um governador reeleito, e já foi governador há oito anos atrás. E eu fui secretário de obras nos dois governos. No primeiro governo do governador atual, e neste governo agora, até sair para disputar a vaga de deputado federal. Então, esse é um pouco do histórico, eu acho que a arquitetura é a nossa profissão, estou no meio disso na área pública, na área legislativa e na área do executivo, porque na Secretaria de Obras temos muitos profissionais, e nas primeiras ações, nós, quando o Conselho foi criado, e havia um pouco de rejeição, inclusive, do CREA, de impor que ainda tivesse a licença de CREA e tudo, a nossa secretaria de imediatamente acatou a criação do Conselho, o registro, todos pelo Conselho, não tivemos nenhum problema lá, graças a Deus, no Estado do Pará, dessa implantação, pelo menos pela Secretaria de Obras do Estado do Pará, do qual nós representávamos. E nós estamos aqui para ouvir, eu acho que o mandato está se iniciando, todo mundo que começa o mandato, começa com muita esperança, com muita ideia, querendo transformar o mundo, querendo resolver todos os problemas, a gente sabe que não são fáceis, mas nós estamos à disposição para contribuir, precisamos de esta ligação, talvez, precisamos dessa contribuição. A Câmara Federal, apesar de ter uma estrutura grande, quando você fica aqui, ela é pequena, você fica com ela mais forte nos seus estados, e nós precisamos dessa assessoria técnica, participativa, para que a gente possa construir algumas coisas que o Conselho esteja pensando, e também tentar que não construam algo. Eu acho que hoje nós estamos mais para evitar que algumas leis entrem dificultando, ou piorando a nossa condição de urbanismo na nossa cidade, do que praticamente fazendo novas leis. Então, nós estamos à disposição, a qualquer momento que o Conselho precisar, estamos à disposição de conversar, já estávamos de um diálogo, e qualquer iniciativa que o Conselho ache por bem nós apresentarmos, enquanto frente, enquanto deputado isoladamente, estamos à disposição para apresentar, para discutir esse projeto com o Conselho, e ser atuante nessa área. Porque já fizemos isso enquanto vereador, fizemos isso enquanto deputado estadual, e esperamos participar ativamente na construção de uma cidade melhor, de cidades melhores para que a gente possa morar e criar nossos filhos. Então, presidente, estamos aqui, atendendo o convite, atendendo um chamado da nossa classe, à disposição do Conselho, pelo que precisar, para que a gente possa estar aqui discutindo, encaminhando essas iniciativas, porventura, para que nós possamos ajudar de alguma maneira. Obrigado a todos, é um prazer em conhecê-los. Não sei se nós temos aqui o caderno resultante do nosso seminário legislativo, mas, se não tivermos aqui a mão, vamos encaminhar cada um dos deputados para já antecipar a nossa posição sobre os assuntos, são cerca de 100 projetos de lei que estão em curso no Senado, na Câmara e no Senado, e que discutimos nacionalmente, no último seminário legislativo, e temos lá algumas recomendações, algumas sugestões. Eu queria abrir a palavra aqui ao plenário, para um breve diálogo aqui com o nosso deputado Passarinho. Se não temos nenhum inscrito, eu vou abrir, então, esse diálogo. Eu gostaria de comentar com o deputado que, neste ano, nós tivemos uma luta muito intensa, um trabalho muito intenso no Congresso Nacional relativo à discussão do RDC, a proposta de RDC que foi encaminhada pela Presidente da República e que foi, digamos assim, enriquecido no Congresso, tentando ampliar essa tentativa de agilização dos contratos públicos através da contratação integrada. Nós tivemos uma luta muito intensa, mas que nos reuniu, o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Engenharia, o Sinaenco, o Sinduscom, o IAB, a Asbéia, a BAP, as entidades todas de arquitetos, no sentido contrário, aquela proposta de universalização de um regime que deveria ser excepcional, como proposto, pelo menos, pelo Palácio do Planalto. Conseguimos derrubar, conseguimos argumentar suficientemente e levar ao bom entendimento que era um risco muito grande, quer dizer, integrar o projeto à obra, quer dizer, licitar uma construção ainda sem projeto e para o próprio construtor realizar o projeto, licenciar a obra, tirar os licenciamentos ambientais e para só depois de tudo isso, todo esse imponderável, chegar a fazer o que eles sabem fazer, que é construir. Entendíamos, então, entendemos, e por largo consenso, que o prejuízo para a nação e, particularmente, para as cidades, para o desenho da cidade, para os espaços públicos, era realmente muito, muito grande. Agora, temos aí o risco de, na discussão da revisão da Lei 8666, esse assunto ser novamente integrado em uma tentativa de embutilo no Congresso. Veja, deputado, que nós compreendemos perfeitamente a necessidade dos governos, do Poder Executivo, nas suas três esferas, agilizar os seus processos de contratação. Mas, acreditamos que esse processo poderá ser muito melhor realizado com a contratação de técnicos especializados, porque houve, de fato, uma redução muito grande no Estado brasileiro, na nossa área profissional, técnicos, para que possam executar os termos de referência, as licitações de projetos, os acompanhamentos, etc., 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 necessários para termos um melhor planejamento das nossas cidades e a melhor execução de obras públicas. Então, eu gostaria muito de ouvir o deputado, até pela sua própria experiência como executivo no governo do Pará, eu gostaria de ouvir o deputado sobre essa questão, se tem alguma posição que pudesse nos antecipar. Pois não. Eu queria antes falar também com outros assuntos. falou da 8666. Eu vim ontem participar, o meu partido é o PSD, e eu vim participar ontem de uma reunião com a presidente da República. O meu partido, oficialmente, ficou na base de apoio da presidente Dilma. Nós, particularmente, no Pará, não. E ontem, o que a gente viu na reunião, que metade do partido, nos seus estados, não trabalhou aliado ao governo. A reunião ontem foi uma tentativa de conciliação, acho que o governo é novo, pelo menos foi isso que a presidente colocou. E a participação do partido junto ao governo não vai depender muito da ação do próprio governo, para que possa unir esses que não trabalharam com eu a favor deste governo que ganhou. Mas estamos aqui para construir. e na reunião de ontem já foi tocada a reforma da 866 com a presidente Dilma e um colega do partido aqui do Mato Grosso. Já falando da necessidade da atualização da 866. Para isso, nós vamos ter já alguns entrados. Como secretário, a gente passou por um problema muito grande com isso, porque a falta de planejamento dos estados é muito grande. Do governo federal, estadual, dos municipais, acho que não foge a regra. Na Amazônia, então, isso se reflete muito mais ainda. Os profissionais que planejam, que pensam, eles não são valorizados. Eu tenho um exemplo na nossa Secretaria de Obras no Pará, um arquiteto ganha R$ 3.500, enquanto um professor da rede básica entrando com um professor está ganhando R$ 4.200. Um policial militar a nível médio entra no Estado com R$ 2.400, mais ou menos. E um arquiteto, um engenheiro, remunerado a R$ 3.500, a gente não consegue mexer nisso. Eu até brinco, porque quando você mexe em professor, você fecha uma rua no outro dia. Você mexe em policial, você fecha a rua no outro dia. Eu nunca vi greve de engenheiro e arquiteto. Eu nunca vi engenheiro e arquiteto fechando rua, parando palácio, fechando palácio de governo, prefeituras. Então, é uma categoria que dá o jeito. O médico trabalha em dois, três hospitais, os engenheiros e arquitetos trabalham em três, quatro, cinco, posições diferentes para poder se manter. Então, essa falta de planejamento, realmente, ela dificulta muito. E com a lei existente. Se nós dermos brecha na lei para que os projetos possam ser feitos diretamente pelas construtoras, os planejamentos, os projetos feitos por elas, com certeza, nós teremos obras de má qualidade e preços dobrados. Eu não conheço nenhuma dessas obras que foi entregue com projetos apenas básicos para que as empresas pudessem desenvolver depois, licenciar, passando por cima do que deveria ser, que este projeto tenha terminado com o preço inicialmente pensado. E sempre para mais. Porque, se você faz uma estimativa, ela podia dar para menos também. Mais nunca. Sempre muito para mais. Muito para mais. isso vai porque você perde a linha ou a rédea da conduta. A hora que você contrata com o projeto básico e passa a responsabilidade toda para cima das empreiteiras que vêm com todo um aparato, que são colegas também que trabalham, mas, na área pública, nós não podemos deixar que isso possa acontecer. Então, se há algum tipo de ameaça para esse tipo de flexibilizar algumas alternativas para que, pensando em asilizar, você tira o planejamento, tira os profissionais que devem pensar e fazer com que seja melhor desenvolvido, melhor planejado, com certeza, isso não vai contar com a nossa participação. Então, eu queria depois tomar conhecimento, que eu não tenho conhecimento desses projetos como todos, não sei se vai passar para nós, e vamos estar juntos para que o próprio Conselho possa assessorar a nossa equipe que vai trabalhar nisso, a Frente Parlamentar, se houver, da Arquitetura, de Urbanismo, já vamos participar ativamente disso. O nosso partido é o quarto partido no Congresso, é uma partida que tem força e nós vamos estar, do que puder, trabalhando com a liderança do partido para que a gente evite que, como eu falei, leis que venham não só ajudar, que o pior, venham dificultar a elaboração de projetos, planejamento, precisamente na parte de Urbanismo e Arquitetura. Então, estamos à disposição. Presidente, presidente. O colega Paulo Armindo, da Bahia, que coordena a nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental. Na sequência, o colega Nonato e a colega Letícia. Eu queria, deputado, eu queria chamar a atenção que nessa campanha em defesa de um sistema mais racional de licitação, nós podemos contar com o apoio dos engenheiros, que também são. As obras feitas pelo regime especial de contratação para a Copa do Mundo, que agora quer se estender a outras obras, não só resultou num custo de três vezes maior do que as últimas Copas, como também de acidentes, que são inexplicáveis. Um viaduto em Belo Horizonte que cai, um outro que está interditado e outro em Cuiabá que também está interditado. Quer dizer, isso é um depoimento contra esse sistema de coisa. Muito mais do que parecer uma defesa corporativa de engenheiros e arquitetos. Então, é preciso realmente argumentar nesse sentido. é um sistema absolutamente já na prática provado que é maléfico à economia brasileira, porque isso provocou inclusive mortes, no caso do viaduto lá de Belo Horizonte e outros que poderiam ter desambado. Muito obrigado. Vamos fazer um primeiro grupo de três aqui, depois retornamos a palavra ao deputado. Eu queria registrar a presença da colega Rose Guedes, presidente do IAB de Minas Gerais, também conselheira suplente desse plenário aqui. Bem-vinda, Rose. E temos também a presença do colega Amilcar Coelho Chaves, coordenador da nossa comissão eleitoral, que tivemos eleição realizada ontem e está em processo ainda. O Amilcar vai fazer um relato aqui para o plenário. O colega Nonato, conselheiro pelo Pará. Bom dia, colega, bom dia, deputado. Parabenizar pela eleição e desde do plano diretor em Belém, que a gente não ficava tão na mesma mesa. O que eu queria colocar e queria fazer o senhor fazer uma solicitação é sobre assistência técnica a famílias de baixa renda. O que você sabe melhor do que eu, que nas nossas cidades elas são cidades que são construídas nos finais de semana, pelas ditas formiguinhas. E que a arquitetura, no fundo, e para a sociedade, ela é uma profissão elite, de elite. Você é costumeiro escutar a pessoa dizendo que não contrata o arquiteto porque é uma profissão que ele não tem dinheiro para pagar. E, no Pará, tem aquela, os cheques moradia, que é utilizado pelo governo do Estado, mas não contempla a assistência técnica. Ou seja, você fornece o material, você fornece toda uma infraestrutura para a construção e sem o principal que é como utilizar otimizando esse material, que muitas vezes é desperdiçado, faz aquele arranjo como quem está vendendo material de construção para otimizar essa construção. E, no Estado, nós tivemos uma série de iniciativas de consolidar essa assistência até com a família de baixa renda e isso não se materializa. Então, eu gostaria de, nesse momento, aqui, a gente começar toda uma articulação e um trabalho para que isso venha se fortalecendo na prática. Obrigado. Renato, colega Letícia Hart, do Paraná, que representa aqui as entidades de arquitetura e urbanismo, IAB, FNA, Asbeia, Abeia e ABAP, da qual ela é presidente. Por favor, Letícia. Solidariamente a Feneia também. E a Feneia dos estudantes. Bom dia, deputado. Parabéns também pela eleição. Saiba do nosso contentamento em termos representantes nessa casa que é importante na elaboração das leis que regem questões de interesse geral e que têm influência também sobre a nossa prática profissional. além dos aspectos que foram colocados aqui, realmente nós temos tido um foco muito acentuado na questão do RDC, que parece ser o assunto primeiro de pauta, realmente. Mas eu não gostaria de deixar passar em branco algumas questões que nos preocupam. E, principalmente, há um conjunto grande de projetos de lei que visam não a alteração propriamente do Estatuto da Cidade, mas que promovem alterações do Estatuto da Cidade. Algumas procedentes e outras que julgo, conforme suas próprias palavras, que podem causar o desvirtuamento do teor e dos objetivos do próprio Estatuto da Cidade. Então, eu acho que nós precisamos ter uma atenção bastante clara também em relação a este assunto. outro assunto que nos tem preocupado é a regulamentação de algumas profissões que podem ter sombreamento com algumas sombreamentos preocupantes com as nossas competências profissionais. Não é por uma questão de corporativismo, porque eu acho que nós temos que trabalhar realmente de uma forma complementar em determinados campos, mas nos preocupa muito a questão da qualidade dos resultados de projetos, especialmente no âmbito de projetos que seriam resultantes desses ditos novos profissionais que poderiam ser colocados no mercado, comprometendo, eu acho, a contribuição que nós poderíamos dar à sociedade brasileira. Então, eu chamo atenção para esses aspectos também, além de retificar as colocações anteriores. Muito obrigada pela atenção. Apenas mais uma inscrita, talvez pudéssemos já ouvir a Cláudia também, a colega Cláudia Pires, de Minas Gerais, e na fala da Cláudia, se algum colega quiser se inscrever ainda, por favor, se manifeste e encerraremos as inscrições na fala da Cláudia Pires. Por favor, Cláudia. Bom dia a todos, todas, deputado, cumprimentar aqui nessa oportunidade os conselheiros federais eleitos para esse pleito, os conselheiros de todo o país estaduais. Eu acho que o CalBR deu um show de democracia nessa eleição, ensinou a muitos conselhos aí já anteriormente estabelecidos como se faz, e eu acho que isso fica como uma lição para aqueles que não consideravam que o Conselho de Arquitetura era viável. Mas agora a gente precisa fazer com que a profissão do arquiteto e urbanista seja viável. Deputado, eu sempre falo em algumas palestras que eu fiz pelo Brasil que eu nunca vi nenhuma população fechar prefeituras porque o serviço de atendimento nas áreas de arquitetura e urbanismo, de saneamento, de habitação, não foi feito por arquitetos. Isso não dá manchete no jornal e a profissão de arquiteto e urbanista é uma profissão prioritária. Nós conseguimos nosso conselho através de uma nota técnica do Ministério do Trabalho que assegurava que a profissão era relevante e necessária para o desenvolvimento nacional e principalmente para a manutenção da segurança da sociedade. Então, acredito que nesse ponto que arquitetos eleitos para o Senado ou para o Congresso Nacional podem ajudar a instituir no Brasil uma frente ampla pelo reconhecimento da profissão de arquiteto urbanista como uma profissão de Estado, uma profissão necessária para a sociedade. Nisso a gente pode evoluir, o Conselho de Arquitetura, as entidades nacionais podem participar ativamente disso. Eu sou signatária de uma frente de apoio à presidente Dilma Rousseff. nós fizemos um manifesto público com muitas assinaturas cobrando da presidente reforma urbana e essa reforma urbana respaldada em alguns princípios que os arquitetos defendem há mais de 50 anos. Algum deles como projeto como ferramenta de tomada de decisão, a dissociação do projeto da obra civil com uma imediata modificação da lei de licitações e principalmente a regulamentação do concurso público para obras públicas de arquitetura e urbanismo, assistência técnica como indutor da redução da pobreza. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que lembrar. Nós temos uma lei aprovada pelo presidente Lula em dezembro de 2008 e ela até hoje não foi implementada como instrumento de política pública em nível nacional para reduzir as diferenças e as desigualdades no acesso ao ambiente construído pela população de menor renda que não pode pagar os nossos serviços. Arquitetura e urbanismo como profissão de Estado eu já falei e no âmbito da reforma urbana nós temos visto várias manifestações por parte do Congresso Nacional na tentativa de desvirtuar o Estatuto das Cidades. Eu considero isso uma afronta ao direito da cidade e principalmente considero que uma bancada forte em luta pela reforma urbana ela deve fazer frente a esse tipo de ação com desagravo. Na verdade o que está em jogo aí é a função social da propriedade essa entendida ainda no Brasil como um direito patrimonialista ela não atinge a todos e por fim eu gostaria de solicitar e eu acho que deveria fazer um encaminhamento a esse conselho principalmente aos conselheiros federais aqui hoje para que a gente pudesse antes que a presidente Dilma Rousseff tomasse posse no dia 1º de janeiro fazer uma audiência marcar uma audiência em dezembro na posse dos novos conselheiros federais na posse do Conselho de Arquitetura e Urbanismo uma visita uma audiência com a presidente com o apoio da bancada de deputados que hoje fazem parte do quadro de arquitetos e urbanistas existentes no nosso Congresso Senado Federal para que a gente pudesse reforçar em nível nacional uma agenda pública da presidente e do seu governo com a reforma urbana e principalmente com os princípios basilares na nossa profissão Obrigado Cláudia eu já temos aqui no plenário o colega colega Rony Nehmer colega deputado Rony Nehmer pelo Distrito Federal eu gostaria com licença deputado Passarinho gostaria de convidá-lo Rony por gentileza para estar conosco aqui também por favor Rony muito obrigado por estar presente já já vou passar a palavra aqui para ti também antes para não interromper aqui o diálogo que estava acontecendo já eu vou passar a palavra aqui para o deputado Passarinho para responder aqui alguns comentários feitos pelo colega Paulo Armindo da Bahia sobre o regime diferenciado de contratação e contratação integrada colega Nonato do Pará sobre a lei 11.888 que trata da assistência técnica colega Letícia que comentou entre outras coisas sobre a importância do projeto e a colega Cláudia que acabou de se manifestar eu acredito que o deputado Nemer tenha também ouvido a sua participação falando sobre a necessidade da reforma urbana da importância da licitação com projeto completo da importância da licitação dos projetos de obras públicas com concurso pela modalidade de licitação com concurso público entre outras coisas eu vou passar aqui a palavra então para o deputado Passarinho por favor bom começar aqui pelo colega da Bahia quer dizer que eu concordo plenamente acho que este regime foi criado na Copa do Mundo despertou um interesse muito grande das empreiteiras e a gente tem que ter um cuidado muito grande para isso não virar regra isso foi uma exceção boa ou não não sei lhe dizer ainda mas a minha opinião ruim mas que nós estamos querendo fazer da exceção a regra então não podemos deixar que isso possa acontecer isso é uma posição firmada nossa não há problema nenhum volto a dizer o uso do dinheiro público ele parte em cima de um bom planejamento se não tivermos um planejamento vai ter esse tipo de coisas que nós vamos ter e como nós estávamos falando há pouco eu não vi uma obra dessa Copa do Mundo feita nesse regime de exceção que não tenha custado três vezes o valor previsto então será que a exceção é isso? é deixar que a coisa corra de uma maneira livre? eu acho que o exemplo que foi dado se é que deve o exemplo foi ruim para o país não podemos fazer com que esse exemplo que foi péssimo para o país em termos de custo principalmente ele possa ser a regra geral instituída então o conselho pode contar conosco para isso não ocorrer nosso colega do Pará também já faz um tempo que a gente não se via eu acho que nós tivemos uma época lá no Pará muito boa nós tivemos nosso deputado Edmilson que também se elegera prefeito arquiteto eu era na Câmara arquiteto comandarmos isso nos dois lados e foi a época que nós criamos o plano diretor complementar de controle urbanístico todas as legislações em termos de que hoje o Belém tem já muito alteradas mas foram feitas naquela época eu acho que foi uma época muito boa de consulta de propostas que nós passamos o cheque moradia comentado pelo Amundo é um projeto não sei se todos conhecem aqui é um projeto muito interessante o governo do estado começou a fazer essa ajuda a material de construção primeiro para funcionários públicos depois passou isso a ser estendido para deficientes físicos e agora de uma modo geral para a comunidade ele passa é um adiantamento de receita de ICMS você dá um cheque dependendo da necessidade da pessoa isso entre 4 mil até 17 mil mais ou menos que você repassa ao cidadão que vai em lojas de material de construção credenciadas que fornece o material de construção para essas famílias e abate esse valor com esse cheque que ele recebeu no seu pagamento de ICMS devido ao estado então é uma espécie de antecipação de receita o estado não precisa sacar dinheiro do caixa nada ele apenas antecipa em material de construção as lojas de material de construção antecipam os seus impostos entregando material para as comunidades para as pessoas as famílias que precisam dessa ajuda nós já tínhamos discutido isso no governo a CEOP em si é uma secretaria que tem arquitetos que se colocou à disposição para dar essa assistência a essas famílias infelizmente você sabe lá cada residência cada casa é um caso não podemos ter padrões cada casa é uma diferente e já há uma discussão dentro do governo e não vamos ampliar isso para que a gente possa através da própria Coab e através do próprio estado porque se nós colocarmos realmente independente de ser o custo não pode ser repassado em termos de pagamento de pessoal é a antecipação de CMS de material de construção então estaria fora a contratação de qualquer profissional mas eu acho que o estado se está botando isso em um programa de governo ele tem a obrigação a botar arquitetos para acompanhar e ajudar pelo menos essas pessoas que não tem realmente pega o material de construção não sabe o que fazer e acabam gastando mal gastando de uma qualidade que não é o que o governo quer então já há uma iniciativa do governo de trabalhar a necessidade de dar assistência técnica através de profissionais nessa área colega do Paraná eu queria não sei se depois vai ser passado eu queria saber você falou de algumas categorias que estão tentando se viabilizar com algum sombreamento em cima das nossas a gente teria depois que pegar para dar uma observada nisso dar uma disposição eu acho que todo mundo tem direito a pleitear mas eu acho que desde que isso o grande problema é que a gente acaba tendo isso que você falou um sombreamento em cima de diversas profissões então essa própria flexibilização que deu a lei da copa passou por cima de muita coisa não podemos deixar que isso aconteça então estamos à disposição para trabalhar sobre isso os colegas de Minas Gerais eu acho que colocou eu acho que nós temos que mexer muito nós temos alguns projetos dentro de Brasil vamos supor minha casa minha vida nós temos em Santarém não sei o que conhece Santarém nós temos uma temperatura média de 30 graus 32 graus e o projeto Minha Casa Minha Vida foi colocado lá com aquecedor solar para o chuveiro todas as casas estão sendo entregues com chuveiro elétrico com aquecedor solar onde você ninguém usa quase chuveiro elétrico porque o calor é muito forte e foi colocado no lugar urbanisticamente falando o pior lugar a primeira chuva que deu levou todas as ruas tudo então são programas do governo federal também que nós precisamos trabalhar que não podem ser apenas colocados para as empreiteiras ou para as prefeituras para colocarem onde quiserem colocar eu não estou entrando nem no mérito do projeto da casa eu já estou entrando na coisa onde é feito que não não raramente esses programas do governo federal são em parceria com prefeituras e com o governo dos estados mas eles são colocados em áreas de péssima qualidade sem nenhum tipo de infraestrutura com asfalto de péssima qualidade com a parte de drenagem toda de péssima qualidade então nós vamos levando pessoas que já são carentes para daqui a um ano estarem cheias de problemas nas suas residências sem poder chegar então eu acho que é uma das coisas que se a gente puder fazer com o congresso de chegar junto a esses programas que o governo federal tem porque no nosso caso o projeto Minha Casa Minha Vida que é um projeto bom ele está divirtuando está descaracterizando as nossas cidades principalmente na Amazônia você chega na Amazônia e sobrevoa quando você chega nas nossas cidades na Amazônia é triste ver as clareiras que se formam com aquelas casas todas com quatro mil casas duas mil casas três mil casas fazendo um bairro novo sem infraestrutura sem escola sem mercado sem creches sem hospital sem nada trazendo transtornos às vezes da nossa cidade então eu acho que o Brasil precisa pensar o nosso país de maneira diferente um projeto que vale para Minas que vale para o Paraná não vale para a Amazônia ele não vale para a Amazônia nós não podemos acabar de deixar de fazer projetos no país em que achamos que nós podemos implantar em qualquer lugar desse país a Amazônia ela é diferenciada é um dos pontos que nós temos que cuidar nós temos uma condição de vida diferenciada o estado do Pará é o maior exportador de minério desse país ajudamos a balança comercial desse país de uma maneira incrível e somos totalmente desonerados até hoje não se regulamentou a recompensa do estado por isso temos um impacto por causa disso na área do meio ambiente muito forte estamos temos a maior hidrelétrica do país estamos montando a segunda maior hidrelétrica do país em Belo Monte impactos ambientais impactos sociais porque o que desce de pessoas atrás de emprego para essas grandes obras deixando depois da obra um caos social a desorganização da nossa cidade e a energia ela é paga o ICMS só na fonte consumidora o estado do Pará vai produzir uma boa parte da energia desse país ficando com menos de 10% do que ela vale de imposto e nós deixamos na nossa cidade em cima desses grandes projetos na Amazônia sempre um caos urbano um caos na saúde um caos na educação sem que os projetos que são pensados aqui não evam em consideração a realidade da Amazônia então é uma coisa que eu queria pedir para esse conselho também qualquer atividade que a gente possa fazer eu vim com essa com essa missão talvez para Brasília de não aceitar nada que possa achar que o país é igual por um todo eu acho que o país tem suas peculiaridades tem nossas diferenças e infelizmente o governo federal insiste em achar que pode fazer um projeto aqui de uma escola um projeto de um hospital um projeto de uma minha casa minha vida básico e distribui isso aleatoriamente em todos os estados do país então até pensando na nossa cidade pode dizer quem sobrevoa a Amazônia lá a maioria das cidades não tem que chegar de avião avião pequeno é é uma coisa muito triste de se ver o que está se fazendo na nossa cidade com o programa Minha Casa Minha Vida não que ele não seja importante acho que ele deveria ser feito em bares em localizados mais pontuais e não da forma que está se fazendo está se fazendo está se mutilando as cidades na Amazônia com esse programa que é algo que seria para ajudar infelizmente está sendo uma lástima em termos de urbanização e termos de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas obrigado nós nunca tivemos tantos recursos para a área da habitação para a área do desenvolvimento urbano mobilidade saneamento etc como temos tido nos últimos anos assim como para a viabilização desses mega eventos internacionais ainda inclusive alguns por acontecer o que nós precisamos de fato é colaborar com os diversos níveis de governo e com o legislativo para encontrar caminhos para a melhor utilização desses recursos para que realmente provoquem uma transformação na ocupação do país e na melhoria dos espaços públicos das cidades no conforto e na felicidade das pessoas nós estamos aqui então com o nosso colega deputado Presidente o deputado não respondeu se ele vai se comprometer com a agenda da reforma urbana e o Minha Casa Minha Vida é um mero detalhe numa agenda de reforma urbana então bom depois eu continuo aqui por favor não seria um problema nós estamos aqui e vim aqui inclusive convidado para participar e queria realmente que o conselho possa nos apoiar nisso não tenho uma noção ainda não aprofundada do que é e sei quando o projeto chega na câmara ele resolve um bocado de emenda de transformações então nós precisamos ter um cuidado muito grande mas tudo que vier volto a dizer para não desvirtuar eu acho que a gente tem pensado em termos de mobilidade urbana em termos de urbanização a categoria pode contar comigo o conselho pode contar comigo eu só volto a dizer não tenho conhecimento profundo ainda do que está sendo proposto não quero dizer aqui que estou me comprometendo a votar o que está lá mas com certeza vir para cá discutir isso nós estamos à disposição e defendendo o que a gente achar que deve defender certamente o conselho através da comissão de política urbana e disciplinária deve encaminhar alguma nota técnica de recomendação de orientação de sugestão dos trabalhos eu já vou entregar aqui no final desse item da nossa pauta que algumas anotações que nós temos preparado pela nossa assessoria institucional o colega Gilson Paranhos ali ex-presidente nacional do IAB que tem atuado e tem feito junto com a nossa equipe nessa conexão essa interlocução com o institucional mas eu gostaria de passar a palavra aqui para o deputado Rony Nemer que como eu disse é do Distrito Federal arquiteto formado aqui em Brasília já foi administrador de cidades aqui no Distrito Federal deputado distrital por algumas legislaturas e se eu não me engano foi aluno do meu irmão do Cláudio Queiroz se eu não me engano que é um bom professor eu vou passar a palavra então aqui para o nosso colega Rony Nemer por favor alô bom dia a todos em primeiro lugar queria pedir desculpa pela roupa mas eu estou fazendo uma rotina de agradecer as pessoas que me elegeram então eu estou de sapatênis calçadinhos e camisa polo porque calor então quando o Gilson me ligou hoje o Leonardo queria agradecer o Leonardo que é um assessor que trabalha também com a gente que é arquiteto que vinha representando quando o Gilson me ligou a minha secretária acho que não compreendeu a importância da reunião e quando me passou botou de uma forma que seria uma reunião então eu peço desculpa mas acho que o que vale é a intenção a roupa é o de menos estou vestido como arquiteto vamos colocar assim dessa forma e não como deputado bom dizer o seguinte eu vou começar pelo final que foi a cobrança da agenda da reforma urbana eu também eu estou deputado distrital eu não sou deputado eu sou arquiteto urbanista eu gritei numa feira seis anos para me formar arquiteto quando vim para Brasília com o sonho de ser arquiteto urbanista então deputado é uma situação estou estive três mandatos como deputado estadual estive como prefeito de duas cidades aqui eu chamo de administrador regional pude projetar enquanto técnico concursado do GDF como arquiteto eu sou auditor fiscal de nível superior pude projetar nove cidades participadas do projeto de nove cidades que foram implantadas aqui no Distrito Federal de remoção de invasão de assentamento de urbanização de favela que aqui a gente chama de invasão são coisas específicas aqui de Brasília então assim a minha experiência política acabou se dando por conta disso a minha eleição acabou se dando a primeira vez por trabalhar recebendo pessoas removendo invasões projetando lotes recebendo as pessoas projetando mil formas porque mesmo quem ganha um lote do Estado do governo ele não quer uma casa igual ninguém gosta de casa igual ele quer a casa do sonho dele mais pobre que ele seja mais carente que ele seja ele quer e eu como arquiteto eu me dispus ia fazendo projetos fizemos um acordo com a época com o CREA que era o órgão que regularizava e nós aprovamos 20 projetos de interesse social e dava lá os 20 muitas vezes ele não queria nenhum dos 20 ele queria misturar um com o outro então a minha experiência política e a minha primeira eleição se deu por esse trabalho um trabalho de urbanização de favelas ou de invasões como a gente chama aqui e também de algumas remoções e criação de novas cidades então eu sempre uso os cargos que eu ocupo estive como secretário de obra do estado durante 4 anos no primeiro por isso eu queria falar dos projetos viu deputado passarinho é porque na verdade a gente vê assim muitas vezes o projeto não está completo interessa a alguns que querem fazer aditivos entendeu o estado não tem muito interesse muitas vezes sabe a gente vê isso desculpa a minha sinceridade tá mas eu brigava muito quando eu era secretário de obras porque os projetos demoravam a sair e muitas pessoas entendem como gasto um projeto completo para chegar até no detalhamento executivo e não é um investimento porque isso vai diminuir os aditivos vai diminuir o valor do custo final da obra então se você já tiver a obra toda projetada com um projeto executivo e não um risco preliminar que é licitado ali aí depois vem os pedidos de aditivo e a obra fica parada e vê as emergenciais então essa é uma coisa muito difícil que muitas vezes quando a gente senta num governo para discutir na parte executiva as pessoas que vão discutir a obra falam não, gastar com projeto então não é gasto é investimento eu entendo dessa forma e essa é uma luta que a gente sempre fez então e eu fico muito preocupado também eu sempre me coloco enquanto político para abrir portas e para ouvir ideias nós temos um grupo de arquitetos amigos que nós somos todos formados em 88, 90 mais ou menos que a gente se reúne não o deputado Rony Neme o arquiteto Rony Neme para a gente discutir algumas coisas das cidades que infelizmente eles não puderam estar aqui também mas a gente sempre fica questionando para que rumo a cidade vai até aonde o Minha Casa Minha Vida eu brinco que a Minha Casa Minha Dilma até aonde ele está para atender o crescimento das cidades ou atender os empresários particulares que compraram terra e querem que a cidade cresça para aquele lado até aonde isso acontece eu fico muito preocupado por exemplo eu não gosto dos pombais acho que ninguém gosta essas práticas esses programas populares onde fazem os pombais tudo igual todo mundo mora no lugar igual engraçado e eles acham que tem que ser feio porque vai ser barato e tem que ser feio ao contrário a gente pode fazer coisa com menos recursos mas coisa bonita com arquitetos criativos que possam produzir então eu fico muito preocupado muitas vezes deputado Passarinha que o governo eu falei isso para o nosso governador aqui nesse governo não assumir cargo nenhum no executivo eu estou a três mandatos como deputado distrital já fui secretário de turismo já fui secretário de fiscalização do estado mas eu fico muito preocupado porque ao mesmo tempo que desculpa aí a realidade que vocês às vezes não conhecem mas nós temos um mangueiral que foi feito com o projeto do governo uma coisa bastante interessante do ponto de vista arquitetônico do ponto de vista de qualidade de vida para quem vai morar e ao mesmo tempo nós temos no Sol Nascente na Ceilândia casas projetadas pelo Minha Casa Minha Dilma que não cabe a linha branca na cozinha a cozinha é tão pequena que o mesmo governo que fez a casa tirou o imposto para eles poderem comprar a linha branca mas não cabe na casa que o governo deu ah, que louco então, eu fui até no Ministério da Cidade outro dia conversar com o ministro infelizmente ele não pôde me atender conversei com o chefe de gabinete eu queria saber que o Ministério da Cidade é que gerencia tudo isso sabe, Aron nosso presidente é por que que essas coisas não conversam como é que o próprio governo está incentivando a pessoa humilde a comprar toda a linha branca e ao mesmo tempo o mesmo governo está ofertando uma casa que ela comprando a linha branca não vai caber na cozinha dela que o próprio governo fez então, são coisas que a gente fica tão preocupado então, eu sou eu sou meio radical nos meus posicionamentos eu penso assim secretário de desenvolvimento urbano secretário de habitação tem que ser arquiteto urbanista sabe, eu por que que as outras profissões vai colocar vai colocar na defensoria pública um arquiteto no lugar de um advogado para ver se alguém aceita vai colocar um arquiteto para ser secretário de saúde para ver se alguém aceita e por que que nos cargos que são pessoas que vão trabalhar com reformas urbanas que vão trabalhar ofertando moradia que vão trabalhar ofertando acessibilidade que vão trabalhar com esses projetos que vão dizer claramente na qualidade de vida do ser humano por que que pode ser bancário por que que pode ser corretor de imóveis sem nenhum demérito do bancário do corretor de imóveis só que eu acho que o poste não pode mijar no cachorro é o cachorro que tem que mijar no poste desculpa sabe eu critico mesmo sabe eu é o meu sentimento aí fala assim ah porque você queria ser secretário de desenvolvimento urbano e habitação falo nunca escondido de nenhum político aqui em Brasília todos eles sabem todos eles sabem porque é uma coisa que eu porra me esforcei seis anos numa feira trabalhando como gritador para formar na UNB que eu acreditava que era aquilo que é essa é a minha profissão não sou político estou político entrei por acreditar que podia fazer diferente e é dessa forma que eu vim aqui hoje dizer e me comprometer com todas as bandeiras que forem nesse sentido todas as bandeiras que forem para efetivamente valorizar a nossa profissão a gente fica muito preocupado para vocês terem uma ideia hoje para provar um projeto não sei nos outros estados aqui no DF para provar um projeto de uma obra de um prédio às vezes demora dois anos dois anos para provar o projeto para tirar um alvará de construção sabe às vezes e assim mudou o governo muda tudo não há concursos para profissionais de arquitetura aqui agora com muito custo parece que vai sair alguma coisa se o próximo governo aceitar mas a gente fica muito preocupado porque colocam nos cargos de aprovação de projeto pessoas indicadas politicamente e tiram o pré-requisito por exemplo aí diz assim o chefe da aprovação de projeto tem que ser arquiteto mas o diretor de aprovação de projeto não precisa ser arquiteto porque se ele tiver um arquiteto ele pode ser um qualquer profissão não vou citar não porque eu citei outro dia isso num debate e a categoria ficou magoada comigo me botaram aí nas redes sociais dizendo que eu estava preconceituando só que eu acho que cada um no seu quadrado então não tem como eu acho viu o presidente Arudo é que a gente tem que brigar no Brasil todo para que os cargos que são cargos que vão trabalhar com mobilidade urbana que vão trabalhar com minha casa minha vida que vão trabalhar com aferta habitacional que vão trabalhar com infraestrutura tem que ser alguém na área não dá para simplesmente as pessoas caírem lá indicadas por alguém e botar uma assessoria que pode ser muito legal mas eu fico muito preocupado então quando diz aqui a gente vê os planos diretores das cidades aqui ao redor de Brasília eu não conheço o Brasil muito sabe eu tenho um defeito não sei se é um defeito é uma qualidade muito grande eu adoro o Nordeste então não conheço o Sul sabe eu vou sempre para o Nordeste eu vou para o Rio de Janeiro eu não não frequento muito o Sul então mas assim os planos diretores das cidades muitas vezes são feitos para atender politicamente ao crescimento aqui mesmo desculpa para finalizar não vamos estender muito fizeram aí no plano último plano diretor de ordenamento territorial fizeram para o vetor Norte aqui um grande adessamento disseram que podia acontecer tudo para lá mas nada acontece até aquele que fez lá para o lado do Norte que São Paulo tem que é todos os loteamentos de luxo aqui em Brasília Alphaville ele fez no vetor Norte aqui é vetor Sul não é só aqui a gente vê nas cidades não sei por que tudo para o Sul mas fizeram lá aumentaram e eu pergunto o IAB participou o CAL participou de alguma coisa dessa então a gente fica muito preocupado com essa eu digo sempre assim os advogados sabem fazer a coisa direitinho ou profissão organizada ou profissão que sabe que eles ninguém entra ali eles brigam entre eles mas para fora eles estão ali colados o meu sonho é que um dia a gente possa ser também sabe valorizado porque o nosso trabalho é um trabalho tão importante para as famílias para a qualidade de vida para receber uma água para receber um saneamento básico é tão importante para a qualidade da moradia para morar bem para um conforto térmico como foi dito aqui na questão do chuveiro para um conforto térmico das famílias que não é simplesmente dar uma casa para as pessoas de qualquer jeito não que amanhã está cheio de rachadura e que vira um forno então eu vim aqui para dizer a vocês peço desculpa pela forma de falar mas esse sou eu sabe eu acredito e eu queria parabenizar o Cal graças a Deus nós hoje temos um conselho nosso graças a Deus hoje a gente pode ter essas discussões mais de forma objetiva mas é preciso que nós viu deputado Passarinho nós somos cinco disse que era um antes eram dois então nós mais que dobramos a nossa bancada não tem bancada da bala não tem bancada do não sei o que a gente ouve falar isso não é a primeira vez que eu vou para lá mas que tem bancada da bala para defender a arma lembra aquela história toda tem bancada de não sei o que vamos criar a bancada dos arquitetos vamos criar a bancada para que todas essas pessoas que estão aqui esses conselhos que são possam efetivamente fazer dos nossos gabinetes os nossos gabinetes de vocês para todos os assuntos que estiverem lá a gente discutir junto vocês nos assessorarem para que a gente possa discutir dentro da realidade de cada estado como disse bem aqui o deputado Passarinho Brasil é um país continente é muito diversa a realidade para que a gente possa adaptar todas essas realidades e fazer valer lá não tem a bancada ruralista não tem várias bancadas não é que seja cinco mas se a gente tiver em uma comissão estratégica que eu estou indo lá aprender não sei se já é o primeiro mandato ou o segundo já foi atropelado em três reuniões lá que a gente já teve mas eu acho que aos poucos a gente pode efetivamente nos fortalecer e esse é o meu compromisso volto a dizer não sou deputado estou deputado sou arquiteto urbanista com o maior orgulho obrigado presidente colega Nonato do Pará só recebi aqui um recado do deputado do deputado Edmilson Rodrigues desculpando por não poder estar aqui devido ao problema de saúde e que ele a partir da sua posse no próximo ano os arquitetos terão um gabinete lá no Congresso Nacional à disposição certamente o Edmilson um militante da profissão assim aguerrido e respeitadíssimo que sempre que teve a oportunidade de estar à frente de algum posto público colocou em prática o que nós discutimos e tudo não recomeçou discussões ele imediatamente fez questão de colocar em prática como eu citei aqui apenas em um dos exemplos a reforma lá do Veropeso que foi feita por um concurso por intermédio de um concurso de uma licitação por concurso público nacional e que resultou num bom evento arquitetônico e urbanístico lá em Belém algum colega quer fazer algum comentário alguma pergunta aqui ao deputado Rony Nemer pois que se não eu vou entregar aqui tanto para o deputado Passarinho quanto para o deputado Rony Nemer algumas anotações do nosso trabalho junto ao legislativo decorrente como eu disse no início dos dois seminários legislativos que nós realizamos reunindo tanto os conselheiros federais aqui presentes as entidades nacionais de arquitetos e urbanistas e os presidentes e conselheiros estaduais do CAL temos realizado anualmente fizemos esses dois nessa gestão e a próxima gestão certamente continuará realizando esses encontros para buscar uma opinião consolidada assim dos arquitetos do país inteiro com relação aos projetos de lei em curso no Congresso Nacional e como uma forma de auxiliar particularmente agora a nossa a nossa bancada de arquitetos e urbanistas no Congresso que inclusive se não me falha a memória tirando o deputado Busato do Rio Grande do Sul que é veterano e foi um dos relatores do projeto de lei que criou o nosso conselho todos os demais são 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 novatos então já vem com entusiasmo aí com sangue novo aí para atuar no Congresso Nacional bom nós estamos aí com a pauta pesada pela frente aí é a nossa penúltima plenária dessa gestão na próxima plenária vamos receber então o deputado Edmilson Rodrigues o deputado Busato e enfim conversar também com eles e vamos lá e vamos trabalhar no ano que vem juntos lá no Congresso Nacional e contem conosco aqui eu vou passar a palavra para o deputado Passarim para suas considerações finais na sequência para o deputado Neme e logo depois vamos convidar o nosso coordenador da comissão eleitoral que está com muito trabalho lá na comissão e precisa fazer um relato breve aqui para esse plenário também por favor deputado Passarim bom presidente agradecer o convite saudade também ao deputado Neme que não conhecia como você falou ontem já tive contato com a bancada da bala não quis participar é porque o deputado mais votado do meu partido e do Pará é um delegado de polícia então ele ontem já como nós estávamos juntos ele já foi convidado para o almoço da bancada da bala ele disse não essa eu não participo agora hoje o deputado Neme já fala de a gente fazer a frente parlamentar em defesa do controle urbanístico e tal com certeza vamos estar participando dela e eu acho que nós podemos fazer o mandato são cinco só o Pará já contribui com quase 50% que vem dois dos cinco mas a gente pode fazer um trabalho acho que articulado apesar de ser cinco acho que é uma matéria que pouco é dominada no congresso e às vezes as pessoas são levadas por algumas colocações achando sempre que facilita que agiliza que é tudo mais rápido isso só atravanca e nós precisamos ter obras então não precisamos disso e as pessoas que deputados vivem de obras também adquerem a obra rápido e passam por cima desses elementos que são essenciais mas se nós tivermos uma bancada afinada e o conselho do nosso lado nós com setembro poderíamos barrar esse tipo de ações e fazer outras quem sabe que a gente possa fortalecer a nossa categoria agradecer o convite novamente dizer como o Edmilson falou ao Cosco Neme a partir de fevereiro o nosso conselho tem um gabinete dentro do congresso nacional para defendermos a nossa categoria muito obrigado obrigado além dos colegas aqui presentes essa plenária ela é transmitida pela internet para o país todo então eu passo a palavra aqui para o deputado Nehmer também para suas considerações finais aqui para o plenário e para os colegas que nos assistem bom eu queria também agradecer o convite dizer que também sou totalmente favorável que obra pública merece concurso público sempre lutei por isso e me colocar à disposição também como disse queria aproveitar para deixar o meu e-mail contato arroba roneynemer.com.br contato arroba roneynemer roney r-o-n-e-y nemer n de nada e de eva m de maria e de eva r de roupa nemer.com.br e deixar no site da câmara no e-mail da câmara distrital que eu estou terminando o mandato distrital tem todos os dados lá meu telefone pessoal que eu uso há 18 anos e me colocar à disposição para quem quiser ligar puxar a orelha até para umas opiniões e é muito legal e eu fui muito preocupado presidente Aroudo eu vou dizer aqui olha nós temos na câmara legislativa aqui 24 deputados estaduais só dois deputados tem arquiteto na sua assessoria eu e a deputada Arlete Sampaio olha que louco o meu o meu é ótimo o meu arquiteto que trabalha comigo que é o Fábio ele assessora todos os deputados todos porque eles falam não o Rony é arquiteto então qualquer coisa a gente pergunta a ele eles estão meio assim e a gente muitas vezes é visto como empata olha lá vem eles querendo dificultar a obra lá vem eles quando a gente quer exigir com o projeto sabe é porque a gente acredita no planejamento não que a gente vai ficar refém dele mas se planejar direitinho de um ano para o outro a gente pode fazer obras com muita qualidade com custos baratos e valorizar a nossa profissão então eu queria agradecer parabenizar pelo evento agradecer viu presidente Arruda agradecer o Gil obrigado Gil pela ligação e me colocar à disposição para que nós possamos mesmo com cinco montar lá a bancada da qualidade de vida da moradia do planejamento urbano da arquitetura e eu acho que dessa forma aos pouquinhos a gente pode efetivamente conseguir mostrar a nossa força e o nosso trabalho obrigado 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 Rony obrigado deputado Passarinho são poucos mas eu acho que sucedem uma coleção de deputados arquitetos que já passaram pelo congresso nacional e que deixaram marcas extremamente positivas eu acho que é digno fazer esse registro por exemplo o senador de seu carneiro o deputado João Sampaio o falecido que foi vice-presidente do IAB do Rio de Janeiro um sujeito formidável foi deputado pelo PDT coordenou a comissão de política urbana da Câmara dos Deputados o deputado Zezé Ribeiro da Bahia o deputado Clóvis Ilguen Fritz nosso companheiro que está conosco atua nas entidades até hoje que foi quem iniciou o projeto de lei da assistência técnica depois concluído pelo Zezé Ribeiro o deputado Clóvis Ilguen Fritz do Rio Grande do Sul e tantos o deputado Busato que também estará aqui conosco no próximo mês enfim deputados que realmente honraram de fato a profissão e deixaram a contribuição sempre positiva no congresso nacional e nas outras casas legislativas e no exercício do executivo também em suas cidades seus estados de origem acho que nós temos uma boa memória a honrar a respeitar e que nos incentive a fazer um trabalho que melhore que enriqueça essa história da participação dos arquitetos e urbanistas pelo Legislativo Nacional muito obrigado a ambos e certamente vamos estar juntos intensamente nos próximos anos muito obrigado mais uma vez pela presença de ambos aqui obrigado Rony e também a colega Ângela que estejam aqui conosco para ouvirmos o relato sobre o processo eleitoral e eventualmente esclarecer alguma dúvida aqui do plenário por favor Amilcar por favor Ângela Bom sem preâmbulo eu já fiz no início da nossa reunião já fiz um comentário aqui sobre o número de votantes número de eleitores e sobre muito sucintamente eu gostaria que você trouxesse as informações realmente oficiais aqui ao plenário Bom dia a todos é o nosso terceiro encontro no processo eleitoral o último do dia 10 do mês passado em que eu tinha dado o breve relato e depois atendendo indagações e esclarecimentos no processo ainda pré-votação ontem a partir de zero hora começamos o processo da conclusão encerramos a votação e iniciamos o processo de apuração uns 30 minutos depois já estavam as planilhas oficializadas e encaminhadas pela empresa contratada do processo eletrônico e no mesmo ato já a chancela da auditoria da apuração tivemos então a totalização dos votos válidos 97.125 votos o que correspondeu em torno de 80% dos nossos arquitetos ativos dentro do universo todo que tínhamos de arquitetos inscritos a caracterização que tem foi a rapidez dentro do processo daí nós tivemos então a imediata divulgação dentro do sistema do site do CAL com a com a redação já do edital de comunicação tudo feito ontem já pela madrugada e a partir de hoje nós temos então os prazos em que vão função das informações dadas por colegas faltosos as justificativas que tem os 90 dias dentro do processo do regulamento e do calendário e preparar a partir daí os dois as duas datas finais que nos faltam que é a diplomação dos eleitos e a posse até o dia 15 de dezembro o calendário de posse vai estar sendo decidido hoje à tarde ou no máximo amanhã em que já estamos alguns mecanismos de como se dará do processo da diplomação nos estados e as posses nas datas dos estados sendo que o conselheiro representante das instituições de ensino nós estamos então qualificando para que a diplomação e posse seja aqui em Brasília já na data em que tiver a posse dos eleitos para o conselho federal participaram 42 chapas inscritas em todo o Brasil certo em dois estados com três chapas 11 estados com duas chapas e 14 estados com uma chapa das dificuldades naturais surgidas dentro do processo vai a amadurecimento da própria experiência primeira vez que se está trabalhando um sistema eleitoral dentro dessa envergadura toda e com toda a rapidez e com toda a velocidade que se procurou e seguindo aquele calendário que tivemos aprovado pela resolução 81 os questionamentos surgidos dentro do processo desde as datas de inscrição e registro das chapas algumas dificuldades muito grandes dentro do processo que se deu em alguns estados foram sendo superados todos dentro de determinados momentos e dentro das devidas considerações de indagações que vinham algumas lacunas tiveram que ser resolvidas dentro do processo de resolução de recursos e de processo de inscrição processo de impugnação e várias dúvidas dentro do sistema todo até alcançarmos a data já do dia 3 desse mês quando o sistema todo de cadastro migrou para a empresa que fez então o processo de ajuste e enquadramento no programa para o regime de votação a 0 hora e 1 minuto do dia 5 começaram as primeiras observações que tivemos de votação e foi caminhando lentamente até pela manhã e pela manhã recomeçou o processo mais acelerado e a tarde ontem foi se completando o processo de eleição na contagem final nós já íamos vendo o percentual alcançado o número de votos nulos e abstenções que tivemos pelo nosso calendário a rigor a data em que a comissão eleitoral nacional faz o seu comunicado em relação a toda apuração é amanhã dia 7 então amanhã dia 7 nós temos apenas a comunicação colocada com o formato da disposição de todos os elementos na composição dos conselhos o nosso relatório da auditoria ele segue a composição das chapas registradas e a partir daí também com a nomeação daqueles que são os suplentes dos respectivos titulares salvo aquilo que a gente possa ter em alguma falha do ponto de vista da própria comissão eleitoral podemos considerar que foi um pleito tranquilo considerando que a experiência que eu tive acompanha pleitos municipais pelo Brasil com muito mais dificuldades e processos difíceis de enquadramento acredito que o amadurecimento do conjunto da classe seja exatamente a experiência que se vai buscando no dia a dia de cada uma dessas iniciativas e o nosso relatório final terá o conteúdo de todos os elementos mais dificuldades do que se teve algumas decisões na plenária passada do dia 10 de setembro nós tivemos uma alteração de data e uma proposição que viemos caminhando sempre no objetivo de cumprir dia 5 a data da votação da nossa eleição e até o dia 15 a data de posse esses são os elementos que tem assim como um breve relato dentro do processo de trabalho e acreditamos que tenhamos até aqui cumprido com forma mais satisfatória essa experiência que o caos se assumiu e que vai se chegando a uma conclusão e um andamento por enquanto algum comentário adicional ou Rodrigo só agradecer a nome da dos componentes agradecer o Rodrigo Capelato que como conselheiro aqui desse plenário teve par e passo com a Milka na condução dos trabalhos da comissão a Valesca Pérez Pinto o Salvador Nhoato e que foi um grupo bastante coeso porque é um processo novo um processo que consolida a criação do Conselho de Arquitetura mostrando uma participação expressiva e também em relação a comissão que cuidou das instituições de ensino o Enio Wilson Caracol e a Esther então agradecer o apoio da Giovana que é a nossa assessora jurídica do Leonardo e da Cristiane porque toda a estrutura do Conselho foi muito cerimoniosa conosco e eficiente e os que estão diretamente ligados à comissão trataram com muito zelo de todo o processo e é importante registrar esse agradecimento principalmente aí ao Amilca que praticamente dia e noite teve presente nesse nesse trabalho eu acho que isso é mais importante eu agradeço a oportunidade de ter participado desse processo Obrigado Angela colega Rodrigo Capelato Bom dia presidente bom dia colegas conselheiros eu quero só reforçar a reflexão da Angela sobre o agradecimento e também queria aproveitar a oportunidade de agradecer a credibilidade de vocês quanto plenário que colocaram sobre mim para representar o plenário nessa ocasião o processo de aprendizagem foi enorme queria deixar aqui registrado desde o cumprimento de vacância depois na construção do regulamento eleitoral depois agora a comissão eleitoral nacional o amadurecimento desse processo para mim foi substancial eu queria agradecer a vocês também pela confiança pelos agradecimentos que eu recebi esses dias e a parabenização do processo e realmente foi singular compor com esse grupo e aprender com eles todo esse processo o quanto ele é cansativo desgastante mas hoje ainda ele está em processo como o Amilka já colocou mas estamos fechando e tentando coroá-lo da melhor forma possível então eu só tenho a agradecer também a todos principalmente ao Amilka a Angela a Valesca Salvador todo mundo que incansavelmente dedicou o teu tempo e acreditou nesse processo e da melhor forma possível acreditem o tempo todo estávamos juntos querendo fazer o melhor da forma mais democrática da forma mais justa da forma mais séria para que não houvesse nenhum tipo de hiato dentro desse processo que agora hoje se torna público para todos nós tanto ontem para nós e para vocês e agora conseguimos vislumbrar o que vai acontecer nos próximos três anos de 2015 a 2018 muito obrigado mesmo ótimo bom em discussão a palavra está com o plenário caso alguém queira alguma algum esclarecimento ou queira alguma deixar ou solicitar alguma informação não? então todos estamos informados até esse momento ainda temos aí no calendário da no calendário da comissão tem algumas atividades ainda tem certamente um trabalho intenso que já está ocorrendo já tem informações que precisam trocar com os estados e tudo então eu também queria reiterar os agradecimentos aos cinco membros da comissão e aos da comissão nacional e aos três da comissão que tratou das instituições de ensino na palavra na pessoa aqui do nosso colega Amilcar agradecer muito a todos vocês eu como também estou todo dia na sede do Cal Brasil todos os dias eu via o Amilcar chegar no horário dele de costume tudo para trabalhar para despachar com os funcionários lá procurei me manter a distância naturalmente como deve ser mas observava a dedicação aplicada a esse processo eleitoral mas ainda temos bastante coisa para fazer o que a administração do Cal Brasil e por óbvio desse conselho puder fazer para colaborar para contribuir para a conclusão desse processo naturalmente a comissão conta com todos nós com todos nós e vamos ver temos na nossa agenda no nosso calendário geral no dia 15 de dezembro a posse dos conselheiros federais e suplentes aqui em Brasília no clube naval projeto do Sérgio Bernardes aí da década de 70 um local muito agradável e esperamos poder cumprimentar os componentes da nova gestão e agradecer aos componentes da gestão que se encerra e lá mais uma vez registrar então aí pelo trabalho concluído mesmo a todos os membros e homenagear todos os membros da nossa da comissão eleitoral nacional das duas comissões nacionais que aqui atuaram então muito obrigado vou deixá-los trabalhar e ficam com o nosso aplauso pelo trabalho realizado bom trabalho lá boa sorte bem vamos seguir aí a nossa pauta retornando aqui para as comunicações são 11 e 15 acredito que nós poderíamos ir até até 12 e 30 pelo menos então eu vou vamos vamos começar pelos relatos das comissões perdão pelo relato do colegiado de entidade de arquitetura e urbanismo colega Letícia Hart vamos solicitar que os relatos sejam feitos em 5 minutos eventualmente prorrogáveis mas relatos sucintos assim apenas para deixar o plenário a par do que acontece acho que na próxima plenária nossa que vai ser a última da gestão aí certamente deixaremos os relatos completos do trabalho do colegiado e das comissões vamos dizer de modo um pouco mais aprofundado então vamos lá colega Letícia por favor novamente bom dia a todos e a todas nós tivemos a nossa reunião colegiada nos dias 16 e 17 de outubro próximo passado pode passar lá por favor e como o primeiro assunto de pauta como já é tradicional nós tratamos de questões legislativas foi feito um relato sobre as reuniões com o TCU com a PGU e com o STF especificamente tratando como foco principal o RDC e depois também foram apresentadas notas técnicas sobre os projetos de lei que foram encaminhados pela CEPUA cujo encaminhamento que são essas que estão elencadas ali que tratam da arborização urbana da paisagem urbana do direito à paisagem urbana e acessibilidade dos passeios públicos que foram encaminhadas ao CEAU pela CEPUA e que estão sendo analisados pelas diversas entidades com o apoio da assessoria parlamentar e deverá ser tratado então esse relato na próxima reunião prevista para os dias 11 e 12 de dezembro o segundo aspecto foi a reedição do Omanarque o Manual do Arquiteto e Urbanista que já está numa fase bastante adiantada com uma estrutura proposta cujo primeiro capítulo versa sobre as entidades de arquitetura e urbanismo no segundo capítulo sendo tratada a formação profissional com um item introdutório depois as especificações das diretrizes curriculares da avaliação do ensino do estágio e da pós-graduação o terceiro capítulo desse Omanarque a regulamentação profissional foi inclusive levada a esta comissão a solicitação de que fossem tratadas as questões legislativas de forma comentada também é tratada a introdução as atribuições profissionais pode passar código de ética direitos autorais tabela de honorários e obrigações financeiras no quarto capítulo exercício profissional tratando dos direitos e tipos de relações de trabalho registros profissionais e orientações gerais logicamente tudo isso está muito mais detalhado no documento que foi elaborado o quinto capítulo sobre as questões urbanas envolvendo a legislação de interesse com sínteses e indicações de leis e de links para leis afins no sexto capítulo responsabilidades e penalidades tratando aí das responsabilidades e penalidades técnicas civis penais e criminais trabalhistas fiscais acidentárias administrativas e nos anexos constariam nas íntegas a lei do cal e o código de ética essa minuta está sendo elaborada com a participação das entidades e de vários setores do próprio cal e deveríamos ter essa minuta mais aprofundada quase na sua versão definitiva na próxima reunião do CEL o terceiro item tratado foi a implementação dos CELs estaduais onde foi apresentada uma planilha atualizada dessa situação e que foi então sugerido a elaboração de uma minuta de ato normativo de regulamentação da implementação dos CELs estaduais em função das divergências que nós estamos constatando inclusive em relação à estrutura do CEL nacional isso está sob a responsabilidade da ABAP e do próprio Cal Brasil e deverá essa normativa ser apreciada na próxima reunião também com relação aos seminários sobre concursos públicos de projetos de arquitetura e urbanismo foram definidas diretrizes para a realização dos seminários regionais em 2015 sendo seis eventos um de caráter nacional a ser realizado em Brasília e cinco regionais em cada uma das regiões brasileiras isso já foi solicitado que fosse considerado no plano de ação do CEL 2015 a responsabilidade se encontra com o próprio CAOBR e esse detalhamento deverá ser termos uma devolutiva na próxima reunião o quinto assunto curso sobre normas da BNT sobre reforma foram discutidas as necessidades e foi proposta então a inclusão do plano de ação do CEL 2015 também a partir de um detalhamento que a ASBEA está elaborando em conjunto com o OCAL próximo item a criação do conselho do congresso IAR Rio 2020 foi apresentada essa proposta pelo IAB que está detalhando esse protocolo ainda no mês de novembro e nós deveríamos então firmar se possível ainda em dezembro esse protocolo entre as entidades para auxiliar no conselho gestor de forma consultiva do próprio congresso a nova resolução de certidões foi apresentada sucintamente à minuta e foi estabelecido o prazo do dia 27 de outubro para o envio de sugestões essa época esse período foi um pouco tumultuado eu acredito que a comissão não tenha recebido nenhuma contribuição a fiscalização do exercício profissional também se debateu a organização dessa fiscalização em três grupos aquela fiscalização que é voltada para os profissionais regulares que pode ser feita especialmente a partir do acompanhamento do próprio RRT a fiscalização no segundo grupo a fiscalização do exercício irregular com vistoria a obras e serviços e um aspecto que foi julgado bastante importante de ser interpretado é a contratação de serviços que pode ser feito internamente pelo próprio conselho a partir da análise dos processos licitatórios quando eles estiverem em desacordo com por exemplo valores mínimos para projetos de arquitetura e urbanismo que é uma questão que já adiantaria boa parte desse processo de licitação de fiscalização então nós propusemos que fosse feito um plano específico de fiscalização contemplando esses grupos a ser elaborado pelo próprio CAU-BR com prazo a ser definido nós elaboramos a pedido até desse plenário uma minuta da proposta de um regulamento para homenagem e premiação de arquitetos e urbanistas eu vou ler apenas os itens principais esse documento já foi encaminhado à presidência do CAU para os procedimentos cabíveis e nós havíamos solicitado inclusive que fosse colocada na pauta dessa própria plenária como não foi possível a gente solicita que seja encaminhado para a comissão e que seja possível ainda este ano passar pela plenária então trata do objeto das finalidades da premiação das categorias acho que é interessante falar uma de trajetória profissional outra para o jovem profissional um para a memória profissional para aqueles arquitetos e urbanistas já falecidos e o destaque do ano para a obra são o trabalho de autoria de arquitetos e urbanistas no item 4 são tratados as questões relativas aos prêmios propriamente ditos nos 5 como são as determinações de como seriam feitas as indicações as comissões uma comissão de coordenação e uma comissão de seleção a sua estrutura e composição forma de funcionamento o próprio processo de seleção a forma de divulgação um cronograma das etapas que deveriam constar anualmente com os prazos a serem definidos anualmente e o tratamento de casos omissos então já repassamos isso para a presidência do CALBR em 21 de 10 pode passar e o assunto extra pauta que foi a questão das eleições do CAL que nós também tivemos um relatório da comissão eleitoral nacional que tomou boa parte praticamente todo o primeiro dia da nossa reunião e que redundou em algumas recomendações feitas pelo SEAL ao CALBR com posterior encaminhamento à comissão que seria a publicação imediata das atas ou súmulas a prorrogação de prazos eleitorais naqueles estados onde houveram problemas a divulgação de esclarecimentos aos CALS UF sobre o uso de recursos especialmente com a participação de candidatos em eventos e a prestação de assessoria jurídica às comissões nacional e estaduais por profissionais que não sejam pertencentes ao quadro de funcionários ou não ocupantes de cargo de livre provimento do CALBR e dos CALS UF isso foi encaminhado esse documento foi encaminhado no dia 17 de 10 e a resposta da comissão nacional retornou no dia 29 de 10 informando as dificuldades com relação a determinados itens e o atendimento às outras solicitações é esse o relato principal muito obrigada pela atenção eu tenho um minutinho ainda como não consta porque não foi a pauta da nossa reunião eu gostaria de destacar que as entidades estiveram viajando bastante esse mês nós participamos em conjunto de uma mesa redonda em São Paulo no encontro nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e essa mesa redonda teve como tema o papel do projeto de arquitetura e urbanismo no contexto dos movimentos sociais também participamos da mesa de abertura do encontro nacional de ensino de arquitetura e urbanismo 33º em Banário Camboriú e também participamos do primeiro desculpe do décimo encontro de arquitetos do estado do Paraná outro aspecto que eu quero chamar a atenção é que dois seminários de assistência técnica resultou a elaboração de uma cartilha pela FNA cujo lançamento está sendo feito neste mês não estou ainda este mês em Cuiabá outro aspecto também nós pusemos em dia as súmulas das reuniões do SEAL que serão então disponibilizadas dentro da Intranet Obrigado Letícia vou para que o plenário fique esclarecido a proposta do prêmio CAL que foi discutido pelo plenário pelo SEAL foi encaminhada à presidência naturalmente a presidência regimentalmente poderia encaminhar ao plenário mas como não se trata de uma de uma urgência uma emergência podemos passar primeiro pela comissão de política profissional e dar vista às demais para quem sabe vir ao plenário na próxima reunião plenária a de dezembro até porque essa que nós estamos realizando hoje já estava com a pauta muito carregada então vai passar pela comissão de política profissional certamente a comissão de exercício profissional também vai vai observar de ensino para vir para o plenário já bastante amadurecida muito obrigado Letícia e eu passo a palavra então para o colega Tibirissá para o relato da ouvidoria geral reiterando lembrando o tempo regimental de cinco minutos prorrogáveis naturalmente se necessário por favor Tibirissá bom dia a todos hoje eu queria comemorar com vocês dois passos importantes na consolidação do nosso conselho realmente ontem nós encerramos o processo de eleição primeira eleição do CAL organizada pelo CAL e foi uma coisa entusiasmante porque nós tivemos 97 mil colegas nos ajudando a decidir os destinos do nosso conselho isto se a gente tiver em conta que o número de profissionais ativos em torno de 115 mil participantes nós temos uma participação de 84 85% da nossa da nossa classe dos nossos colegas todos discutindo a profissão os caminhos da profissão num processo muito rico de debate queria destacar também e agradecer a todos os colegas que colaboraram com seus nomes nessa disputa que foi um momento maravilhoso acho da nossa profissão onde na realidade não existem nem vencedores nem derrotados existem participantes de um processo muito enriquecedor para a nossa profissão então eu queria agradecer a todos eles a sua dedicação e a sua participação nesse processo neste mês também nós tivemos a consolidação da rede integrada de atendimento em que este plenário na sua sessão plenária consolidou os trabalhos de um ano de estruturação e organização deste serviço aos nossos colegas que vai trazer um aperfeiçoamento significativo no nosso atendimento isto foi um trabalho profundo e de uma dedicação muito grande das nossas gerências técnicas da nossa gerência geral enfim de todos os colegas funcionários e técnicos do CAL analisando o nosso atendimento a nível nacional e chegamos à conclusão que além desta proposta do teleatendimento qualificado que vai trazer um serviço de alta qualidade com uma quantidade de atendentes em número significativo para que possa servir de suporte a todos os nossos colegas que tenham dúvida em qualquer ponto do território nacional isso é importante a gente destacar que o que se busca na realidade é uma qualidade igual para todos seja qualquer lugar de sua vida profissional de sua vida pessoal ele terá disposição o CAL para auxiliar na sua ação profissional este é o objetivo do teleatendimento qualificado com uma informação única e consolidada em todo o território nacional faz parte também da rede integrada de atendimento a rede social corporativa dos arquitetos urbanistas que é uma estrutura de integração de todos os arquitetos do país inteirinho trazendo também a todos eles as oportunidades de informação de possibilidades de curso e de atuação que até hoje são mais disponíveis tem melhor disponibilidade junto aos grandes centros o que traz uma distorção na distribuição da nossa profissão em que nós nos concentramos mais próximo dos grandes centros justamente por essas facilidades a rede social corporativa vai possibilitar a nós estarmos perto de todas as oportunidades de informação de curso participarmos de fóruns etc todos focados na qualidade do nosso exercício profissional então eu queria realmente agradecer também então a este plenário que soube compreender a importância dessas ações em benefício da qualidade do atendimento e da aproximação com os nossos colegas e entre todos os nossos colegas então e junto com vocês uma palavra de realmente de ânimo de entusiasmo porque o que nós estamos fazendo hoje é realmente construindo um futuro da nossa profissão que se Deus quiser nós vamos garantir aos nossos colegas que estão entrando hoje nas escolas uma possibilidade de um exercício profissional tranquilo eficiente e de alta qualidade então é isso que eu queria deixar aqui e agradecer a todos vocês muito obrigado obrigado de Tiberiçá e parabéns pelo acertão em cheio no tempo quando zerou o cronômetro ele falou muito obrigado muito bem bom vamos lá vamos às comissões especiais poderíamos começar pela comissão de política profissional quem é o adjunto é o Heitor comissão de política profissional algum informe alguma algo a trazer ao plenário temos a resolução sobre a TIS que quem está tratando do assunto é o conselheiro do Nato então a última reunião não houve não houve por falta de coro então eu acredito que talvez esse assunto deva ser tratado no momento que for discutido perfeito está pautada na nossa pauta está na ordem do dia a resolução colega Paulo Ormindo alguma comunicação da comissão de política urbana poucas na verdade nós estamos preparando aquele seminário sobre política sobre política ambiental urbana já temos a confirmação de quatro quatro conferencistas convidamos também os presidentes de de causa UF a participar mas isso coincide com uma reunião desses presidentes o que inviabiliza a presença deles analisamos alguns projetos de lei que foram nos encaminhados e também outros que nós endereçamos ou emetemos como a colega Letícia já enfatizou pelo conhecimento maior dessas questões de paisagismo basicamente é isso que eu tinha a comunicar muito obrigado obrigado colega Paulo Ormindo comissão de relações internacionais colega Roberto Simão alguma comunicação sim bom dia a todos bom a comissão com o conhecimento da questão da vida nacional a gente tem trocado algumas ideias mas é importante também de volta ao plenário até porque isso vai ser analisado durante dessa cenária as revisões de acordos foram feitas geralmente correndo o pedro de força vai e volta nós acabamos então a revisão do acordo com o Conselho da Espanha e portanto a comissão ele tirou positivo após essa análise dessa feita consideração que foi feita pelo mais longo um deles tratado de questões de operação e trabalho nós fizemos essa limpeza e reconsiderações porque ele é muito mais semelhante do atado às questões rica mais do país próximo ao anterior da cenária também a revisão do acordo de cooperação com o Ricardo também que ele tirou sobre isso e avançou em revisões importantes que também será relatado nessa cenária também com a comunidade europeia que eu vejo assim talvez não por ser mais importante do que mais mas muito mais abrangente porque aqui o fato da Europa teria um fórum que são muito maiores é muito mais amplo e com possibilidade de nós caminharmos para mim e não ter do acordo com alguns países dessa comunidade usufruir que acesso a essa informação também no nosso futuro e o nosso conselho é o seguinte criar esse próprio acordo entre os países também com relação a nossa o nosso plano de orçamento obviamente a gente tem trabalhando isso para que esteja pronto e seja apresentado para o orçamento de orçamento eu gostaria de pedir se o conselheiro de geral gostaria de colocar alguma coisa sobre duas questões importantes também uma 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 como nós estamos trabalhando com isso e o que tem ocorrido e eventualmente se quiser fazer algum comentário sobre o método Obrigado Simón bom dia presidente bom dia conselheiros conselheiras sobre a questão da ordem dos arquitetos de Portugal como todos aqui bem sabem acompanham há tempos nós temos um acordo de cooperação que foi firmado há pouco tempo e nós temos um formulário comum em que os profissionais arquitetos brasileiros ou portugueses podem solicitar em cada uma dos respectivos países nós percebemos algumas dificuldades na implementação do acordo e tivemos uma reunião aproveitamos uma agenda já prevista na Europa e tivemos uma reunião no dia 15 de outubro com os representantes da ordem o arquiteto Vitor e mais um representante da estrutura do staff da OA nós identificamos levantamos com uma minuta já uma proposta de redação para trazer aqui para o plenário e que eles também farão por lá de cinco pontos a ajustar ou acrescentar no acordo não vou meter ela aqui mas mais adiante a gente vai disponibilizar para todos o Dropbox e vamos fazer o debate na CRI para que a gente possa fazer os necessários ajustes no acordo para que ele possa fluir e acontecer sem problemas com relação ao Mercosul Simão eu queria apenas registrar que nós tínhamos previsto uma reunião uma plenária da Cian para acontecer no mês de outubro tinha uma sinalização desde o mês de agosto para que ela ocorresse na cidade de Assunção no Paraguai entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro mas essa reunião não se confirmou a equipe local do Paraguai não confirmou a reunião e desde 2011 que não acontece nenhuma reunião lá e nós temos agora uma expectativa de que ela possa acontecer talvez ainda dentro do ano de 2014 o presidente Haroldo tem recebido também via o CONFEA que é o atual permanece como coordenador do grupo Cian e a gente tem feito diálogo estreito com a assessoria internacional a ASIN lá do CONFEA para que a gente possa acompanhar e participar das reuniões a última que aconteceu que me referi que foi em agosto foi uma reunião da coordenação executiva o CAL não participou nós não tivemos essa reunião foi representado o Brasil apenas pelo CONFEA lá pelo vice-presidente o Júlio Fialcoski então nós aguardamos aí uma manifestação dessa nova data e até lá se possível se tivermos também a confirmação dos colegas arquitetos representantes da Argentina Uruguai e Paraguai faremos uma rodada do grupo da arquitetura para que a gente possa preparar a nossa parte e os nossos documentos nosso último movimento foi em agosto quando encaminhamos a planilha em que preparamos o estado da arte tanto da formação quanto da regulamentação profissional dos países que ficou a cargo do CAL essa coordenação é isso conselheiro Simão obrigado colega Simão colega Geraldine vamos às comissões ordinárias então comissão de ética e disciplina colega Napoleão alguma comunicação alguma comunicação sim da comissão da última reunião nossa mas antes de comunicar eu queria até registrar sim o agradecimento que foi feito pela nossa apoiadora e uma pessoa que teve uma colaboração muito grande na implantação do nosso conselho que foi a nossa Ceci ela realmente terminou o trabalho dela aqui nesse conselho mas eu queria registrar sim que ela fez um agradecimento a todos recebi também e lembrar sim que ela foi uma das pessoas importantes nesse processo de implantação quer dizer garantiu assim o funcionamento inicial naquela situação de início do processo de caminhada desse conselho então queria registrar isso aqui assim muito bem bom em relação a comissão a comissão se reuniu com a participação de alguns representantes de estados também que participaram representantes das comissões estaduais Pernambuco Minas Gerais Alagoas Sergipe Salvingano bom eu não estou lembrando todos os participantes mas enfim foi uma participação bastante interessante porque nós tratamos de uma deliberação que foi assim a partir de um trabalho feito pelo nosso assessor Eduardo Paes a respeito de uma planilha nós elaboramos assim do trâmite do processo então a gente fez essa proposta de planilha é evidente que essa proposta não pode ser colocada como uma regulamentação mas é uma sugestão que nós encaminhamos aos causos estaduais que estabeleça essa planilha como uma resolução própria de normativo para que a gente tenha assim todo o roteiro de tramitação do processo de tal forma que a gente depois tenha inclusive digamos assim uma fonte de informações para uma estatística sobre que tipo de processo como é que ele se encaminha quais são as dificuldades que se apresentam então essa proposta nossa estabelece todo o procedimento necessário desde que a denúncia é realizada a acatação da denúncia pelo CAL e o encaminhamento até o julgamento então isso está tudo colocado na planilha quer dizer em termos de prazo de resolução que implica o que deve ser verificado de documentação de tal maneira que vai orientar digamos assim eu acho que vai dar mais segurança jurídica as ações de julgamento acho que agora as comissões entram como nós também vamos entrar assim num processo mais de elaboração de julgamento do que de normativos de fato acho que o conjunto de normas assim regulamentando o processo de denúncia e de verificação da ética profissional já está consolidado nesse mandato próximo mandato as comissões deverão enfrentar mais exatamente digamos assim o cotidiano dos processos bom isso foi uma deliberação nossa a outra deliberação foi um encaminhamento uma solicitação de esclarecimentos na presidência deve ter sido encaminhada já pela assessoria sobre o trâmite a comissão está assim ansiosa a respeito do trâmite do processo do concurso da imagem da ética isso é uma coisa que assim nós entendemos ser de muita relevância para a nossa para a nossa atividade a expectativa da comissão de que esse concurso venha a se colocar então está colocada aí a deliberação da comissão a respeito disso uma discussão interna enfim nós encaminhamos a solicitação de informações sobre o processo evidente que isso tudo tem deverá chegar logicamente de maneira normal bom e a coisa que nós consideramos mais importante que nós trazemos a esse plenário é exatamente o relato são os relatos de dois processos já em grau de recurso então dois relatores o relator o colega conselheiro Luiz Afonso e o conselheiro Daniel Amor irão apresentar aqui relatos de dois processos que já foram então analisados e considerados por esses relatores é evidente que a comissão não analisou o processo o processo é repassado ao relator a tarefa é do relator e o julgamento cabe a este plenário então para ficar claro como é que é que funciona digamos assim essa situação em grau de recurso então nós temos cerca de salvo engano 14 processos que já subiram aqui para o nosso carro BR e cabe é uma tarefa que para o próximo ano aí também quer dizer cabe a futura comissão de ética e disciplina tratar então em suma é isso o que nós temos a relatar da comissão obrigado obrigado colega Napoleão com relação ao concurso da imagem da ética eu já havia me reunido anteriormente com o coordenador da comissão de ética e com o colega Arnaldo tinha já informado mas vou receber não recebi ainda essa comunicação vou receber respondo formalmente ou se quiser vou à comissão para dialogarmos e a proposta que eu fiz a comissão na época da reunião com o colega Napoleão com o colega Arnaldo está de pé naturalmente se for para conduzir de uma maneira diferente do processo que a administração do CAL entende como adequada naturalmente o vice-presidente e a comissão ficam à vontade de assumir o processo e realizá-lo sob sua responsabilidade direta até pela coincidência do colega ser vice-presidente e poder assumir a presidência e assinar os documentos para que tramite daquela maneira como a comissão naquela ocasião entendia como mais adequada mas se essa presidência também fica à disposição para conduzir o concurso da maneira como já explicitamos e encaminhamos por escrito depois de uma reunião com o colega Arnaldo a comissão que em princípio não aceitou mas ficamos à disposição e vou ler vou procurar saber a comunicação da comissão e vamos tentar ver se ainda é possível concluir nessa gestão pela ordem o colega a comissão de ensino e formação o colega Fernando Costa bom dia bom dia presidente bom dia colegas estou aqui na condição de substituto do coordenador professor Fernando Diniz foi reeleito ontem ao cargo de conselheiro bom a comissão de ensino e formação se reuniu pela última vez agora em novembro transferiu sua reunião para coincidir com a reunião da ABEA de forma que os conselheiros pudessem participar da reunião também do encontro sobre ensino e arquitetura e urbanismo a reunião da comissão se deu então lá em Camboriú contou com a presença da arquiteta Andrea Ruttenger do NAAB que esteve fazendo uma palestra primeiramente para a comissão sobre o processo de acreditação desenvolvido nos Estados Unidos a comissão está pesquisando esses processos está interagindo com agências que fazem esse tipo de trabalho no exterior e a arquiteta Andrea também deu uma palestra para no INSEA para os coordenadores de cursos que estavam lá presentes eu queria registrar também que os conselheiros da comissão de ensino puderam então participar do nosso evento e compartilhar conosco as experiências desenvolvidas na comissão e no congresso da BEA no encontro da BEA bom um outro informe que eu gostaria de dar que sim nessa reunião da comissão de ensino vários processos foram deliberados e estão sendo encaminhados para a deliberação do plenário com relação a registro de profissionais formados no exterior tivemos também ontem uma audiência no CNE para sabermos do andamento do prosseguimento do processo de revisão das diretrizes curriculares encaminhados não só pela BEA mas também por esse plenário aquele conselho e tivemos a grata surpresa de saber que o nosso conselheiro do CNE que tem um contato mais estreito conosco o Sérgio Franco lá do Rio Grande do Sul ele agora é vice-presidente da comissão da Câmara da Educação Superior e dentro da Câmara eles já designaram a comissão coordenada pelo conselheiro Luiz Roberto Liza Cury e ontem tivemos a oportunidade de reunir com o conselheiro Cury e nos foi feito muito claramente qual o encaminhamento que se pretende dar então o conselheiro solicitou que além do CAL e da BEA que também houvesse um compartilhamento de apoio àquela proposta pelas demais entidades da arquitetura que aí eu vou nós vamos a comissão deverá interagir com o CAU no sentido de buscar esse apoio no entendimento do conselheiro Cury esse documento chegando acordado pela base ele vai ter um andamento mais rápido a intenção é chamar pelo menos duas audiências públicas convidar todas as escolas e convidar novamente os atores interessados no ensino da arquitetura e urbanismo para discutir essa proposta que foi encaminhada pelo CAL e a BEA no sentido de o mais rápido possível a gente ter essa diretriz reformulada o conselheiro se ajustificou que com a criação da nova secretaria de regulação aquela que o Geraldino tem sempre dado informe sobre os nossos convênios que estão sendo assinados com a criação da agência de regulação da secretaria de regulação o CNE ficou o MEC ficou meio indeciso como tratar as questões das diretrizes curriculares então independente disso o CNE resolveu dar prosseguimento enquanto o MEC se decidir algumas questões relativas a procedimentos mas que as diretrizes curriculares tem prioridade de serem deliberadas por aquele conselho então são esses os informes baixos Luiz Roberto Cury é de São Paulo é de São Paulo tem uma base na UFMG tem uma base na UFMG mas ele está em Minas, São Paulo eu me recordo quando eu fui presidente do IAB Nacional eu tive reuniões com ele ele tinha uma ligação muito estreita com o colega Fábio Penteado me parece que é uma pessoa muito acessível e interessada em compartilhar e atuar conjuntamente me pareceu pelo menos na época tomara isso até justifica o interesse dele em que o IAB também tenha uma aprovação dos documentos o IAB está sabendo nós temos interação mas não está formalizado vamos buscar uma formalização que bom pelo que eu me lembro é uma pessoa excelente acho que vai nos ajudar muito sim colega Antônio Francisco comissão de exercício profissional alguma comunicação bom dia a todos desde o último mês de outubro a CEP se dedicou a elaboração da resolução sobre certidões que foi apresentada em forma de minuta nesse plenário no mês passado depois disso a CEP encaminhou através do apoio do CalBR aos conselhos estaduais e as entidades nacionais para análise e emissão de contribuições também pudemos apresentar uma minuta dessa resolução durante a última reunião do CEAL ainda no mês de outubro e depois de receber uma série de contribuições eu listaria particularmente do Cal da Bahia do Cal Santa Catarina e do de São Paulo além de algumas contribuições da assessoria jurídica do CalBR e da gerência técnica a comissão sistematizou o projeto de resolução e encaminhou para os conselheiros no prazo regimental e o projeto está pronto para ser apresentado aqui imagine que na parte da tarde basicamente isso tomou a maior parte do tempo do mês de outubro da comissão além disso iniciamos um trabalho para finalizar o encaminhamento das últimas demandas que ainda estão na SEP e também o relatório das atividades da comissão nesses três anos isso é particularmente importante na nossa avaliação sobretudo porque pelas circunstâncias advindas da eleição da última eleição a comissão será inteiramente renovada nenhum dos atuais integrantes foi reeleito e nesse sentido nós temos a responsabilidade de deixar um material minimamente sistematizado e organizado para evitar qualquer questão de solução de continuidade então até o final do nosso período o nosso compromisso é de completar esse ajuste de modo a deixar tudo devidamente organizado é somente isso obrigado obrigado colega Francisco pela ordem a comissão de organização e administração colega Anderson alguma comunicação bom dia colegas bom dia presidente é rápido seu presidente a comissão teve reunida de 23 e 24 de outubro aqui em Brasília e de lá nós tratamos a continuação da análise dos nossos regimentos internos né dos caos UF e fizemos a análise do regimento do calgoiás o qual nós baixamos em diligência fizemos a discussão sobre nosso plano de ação para 2015 para deixar para a próxima gestão finalizamos essa discussão encaminhamos já junto a assessoria e a presidência da casa e também tratamos mais detidamente seu presidente uma proposta de regulamentação do funcionamento dos escritórios centralizados que está pautado para essa reunião plenária para leitura do texto e esclarecimento sobre os procedimentos que nós utilizamos para montar essa norma e a partir daí colher informações dos nossos colegas conselheiros e quando oportuno nós colocarmos em pauta para votação essa discussão tem a remuneratoria da colega Gislane que deverá fazer uma apresentação para nós aqui mais tarde a respeito dessa situação também discutimos a respeito da cartilha do conselheiro seu presidente estamos junto com a secretaria geral da casa elaborando essa cartilha que como é de conhecimento a intenção da comissão é deixar pronto um treinamento para os novos conselheiros durante no dia posterior melhor dizendo a primeira plenária do ano que vem para que os conselheiros possam chegar a casa e receber o mínimo de informação sobre o funcionamento do conselho a gente percebe percebeu durante esses três anos que os nossos colegas abnegados por muitas vezes chegam a ocupar o cargo de conselheiro mas com pouca experiência da atividade do conselheiro então a gente achou importante fazer esses esclarecimentos iniciais para que pudesse ser melhor aproveitado a participação de todos eles um rápido escolha aqui a respeito da situação dos regimentos senhor presidente nós temos dez regimentos aprovados e homologados por esse plenário temos seis regimentos analisados em diligência da casa ou seja junto aos causas UF estamos com dois regimentos em análise na comissão um já finalizando do Caldef no próximo Mato Grosso do Sul estamos com seis regimentos na casa na assessoria jurídica ou na assessoria técnica sendo preparados para ir até a comissão para fazer análise devolvemos dois regimentos dois estados por falta de documentação completa solicitada e ainda temos um regimento que não chegou na casa que é do Cal Espírito Santo é isso senhor presidente muito obrigado e pela ordem para concluir as comissões ordinárias a comissão de planejamento e finanças colega Roberto Simão alguma comunicação Deve ser algum celular perto de microfone ligado vamos lá Bom dia a todos e todas colegas passar a fazer um breve resumo das atividades da nossa comissão durante esse mês de outubro que fizemos a nossa reunião ordinária da comissão a começar pela discussão do balancete e a execução orçamentária de setembro que discutimos na reunião e aprovamos o balancete de setembro e estamos fazendo preparando já para a próxima reunião na próxima plenária uma apresentação de um relatório de execução orçamentária que diz respeito mais a questão da execução orçamentária da gestão desses recursos que a gente vai trazer para a próxima reunião também nós estivemos discutindo e aprovamos o nosso plano de ação da comissão planejamento e finanças para 2015 e só ressaltando que nós estamos fortemente apostando e investindo na questão da capacitação não só dos conselheiros federais mas também na capacitação dos CAUS UF sejam seus funcionários e também as suas comissões estaduais de finanças então a gente está fazendo uma programação muito focada nessa questão principalmente que entramos agora num novo mandato então acho que a ideia é que ter uma capacitação não só dos federais mas também dos estaduais dos conselheiros estaduais que participam da comissão de finanças e também os funcionários seja na questão de programação reprogramação e gestão estratégica já que nós temos um plano de ação estratégico então o pessoal precisa tomar contato com esse instrumento da gestão estratégica e o planejamento na sequência senhores nós temos aqui a gente iniciou um debate e uma discussão muito interessante porque que inclusive não é somente eu acho que da competência ou somente da atribuição da comissão de planejamento de finanças mas eu acho que ela diz respeito também especificamente acho que a COA da organização e administração a fazer iniciar esse debate mas é de interesse de todos em função de alguns comentários alguns depoimentos que a gente recebeu ao longo dessa campanha eleitoral que foi uma campanha belíssima eu acho que foi devamos um avanço precisamos avançar mais mas não quero fazer comentário sobre eleição vamos ficar aqui mas houveram alguns comentários com relação a transparência das informações então a gente iniciou um debate na nossa na nossa comissão sobre essa questão como é que os dados chegam a massas não só a população mas também aos arquitetos e a gente começou essa discussão pela nossa comissão por causa das questões financeiras às vezes o simples relatório contábil ele é só números ele diz olha entrou tantos recursos saíram tanto bateu bateu sobrou tanto e essas coisas e isso não é tudo eu acho que a gente tem que entrar a discussão foi nesse sentido de que nós devemos dar informações à comunidade dos arquitetos e à sociedade de que esse dinheiro dá informações para que os arquitetos e a sociedade possam fazer as suas conclusões de como nós estamos gastando esse recurso ele entra para a discussão que a gente já na plenária passada iniciamos aqui que é a qualidade dos gastos como é que a gente vai avaliar a qualidade dos gastos precisa ter informação então a gente nessa discussão a gente iniciou um debate acho que é muito proveitoso e vamos precisar da ajuda de vários quem for especialista ou tiver conhecimento na área que a gente está querendo adotar não só a lei da transparência porque quanto a isso acho que por exemplo o calo BR ele atende a lei da transparência e alguns calos também mas a sua maioria não atende nem a lei da transparência o que a gente está discutindo é uma nova metodologia que se denomina dados abertos públicos que é uma nova metodologia de você explicitar as suas despesas ter informações parte de um princípio básico que são os dados primários quer dizer não é o dado analítico é o dado primário de uma forma tal que a pessoa possa trabalhar com essas informações e estabelecer as suas análises e relatórios inclusive até possibilitando dentro dessa sistemática dessa metodologia possibilitando que o arquiteto ou alguém da sociedade possa inserir também no sistema as suas análises então acho que essa metodologia é muito interessante que vai proporcionar a gente oferecer os dados primários e para o cidadão fazer as suas análises em cima disso isso acho que vai dar uma transparência e isso acho que é uma necessidade que vai além é um passo além e isso a gente conversou com o pessoal da Contravoia com o Ed começamos com a Filição Financeira começamos também inicialmente a conversar com o Edson para a questão das informações porque isso dará uma transparência muito maior além da transparência porque o nosso lema é isso vamos fazer um conselho diferente e melhor e eu acho que esse início da discussão dessa metodologia dos dados abertos públicos eu acho que ele dá esse passo além então é uma discussão muito interessante inicial mas que a gente vai eu acho que operacionalmente junto com a com a COA com a comissão da organização é a gente fazer operacionalmente essa discussão mas eu acho que ela interessa a todos nós aqui na sequência senhor presidente a gente teve nós tivemos também junto com o CalBR e também com a COA a apresentação pelas cimenéticas do PDDTI que também vai ser apresentado hoje então só para fizermos uma uma discussão inicial em conjunto com a comissão mas esse assunto vai ser apresentado hoje então não vou me estender mais nessas discussões o que nós estamos também tratamos na comissão foi com relação ao plano de ação CAL 2015 então só para dizer que estamos fazendo essa discussão junto com com os estados que estão nos encaminhando ainda só falta um estado nos encaminhar nos prometeu que hoje à tarde estaria encaminhando para nós para a gente começar a fazer análise e nós temos também que eu acho que isso é interessante nós temos que fazer esse levantamento porque temos que fechar também o plano 2015 do próprio CALBR isso tem que ser tem uma certa urgência nessa discussão que nós temos que programar uma conversa junto com o CALBR para fechar o plano de ação 2015 CAL é isso aí então senhor presidente agradeço a atenção obrigado por a graça eu não conheço essa essa metodologia que a comissão está trazendo aqui porque estou muito interessado gostaria de conhecer nós temos desde o início procurado seguir a legislação de transparência e tudo no site essas coisas todas e fizemos inclusive uma portaria a 17 sobre a prestação de informações sobre qualquer assunto do CALBRASIL seja para conselheiro seja para qualquer arquiteto ou cidadão que tenha interesse e já todas as solicitações que nós recebemos nós sempre temos prestado vamos dizer no tempo previsto porque essa portaria determina um tempo para essa para essa informação ser prestada e com responsabilidade todas a não ser a questão de eventualmente alguma informação de caráter sigiloso estritamente da comissão de ética mas nas demais todas nós temos atendido imediatamente mas fiquei curioso gostaria quando for ser discutido esse assunto entre as duas comissões que eu fosse informado também para ver em que podemos agilizar para se é algo assim como o colega colocou e deve ser vamos tentar implantar também ou dar os primeiros passos para a implantação senhor presidente só para um complemento na fala do colega o colega alécio nos convidou para fazermos realmente essa reunião acho que nós precisamos de fato achar um buraco nesse calendário para que a gente possa fazer as reuniões conjunto que isso é um grande serviço do conselho na sua comunicação com os nossos associados registrados temos uma agenda pesada sabemos disso a cor tem uma agenda pesada também mas a gente precisa de fato encontrar isso eu gostaria de complementar uma informação a respeito da questão dos regimentos senhor presidente com todas essas contas dos regimentos homologados em análise em diligência dos 27 regimentos 8 faltam ainda a ser analisados pela casa e nós estamos assim buscando um compromisso da comissão de tentarmos terminar esse mandato com esses 8 analisados ou seja de maneira que todos os regimentos tivessem sido analisados ainda este ano e estivessem em diligência para que os conselhos estaduais pudessem tomar as providências e assim na próxima legislatura nós podermos trabalhar na homologação deles aqui no plenário obrigado bem concluindo aqui o relato das comissões eu lembro que nós temos mais dois colegiados a comissão gestora do fundo de apoio e a comissão o colegiado de governança do centro de serviços compartilhados eu pergunto ao colega Anderson o colega Simão se tem alguma informação com relação a comissão do fundo ou a comissão do CSC lembrando que ainda esse mês devemos ter uma reunião de cada um desses colegiados para traçar os encaminhamentos para 2015 com o CSC que foi inclusive que foi uma sugestão que foi uma sugestão do CSC na evolução do CSC na evolução do CICAL e a proposta avaliada pelo CSC e implementada pela casa é de contratação de uma licitação que já está em curso de uma fábrica de software um novo contrato para que a gente possa de fato fazer a operacionalização disso obrigado e com relação a comissão gestora do fundo ela certamente vai precisar de uma resolução de ajuste primeiro para adequar ao regimento geral atual tem que passar a ser um colegiado assim como a exemplo do CSC e atualizar a sua composição então acredito que a gente pode deixar isso pelo menos pronto na plenária de dezembro acredito eu e se possível votado ou se não encaminhado faça-se a leitura e encaminha eu acho que a palavra que a gente coloca bem a grande a próxima final que são como antes o que vai ser situado no processo de uma dia que vai ser mais todos os dias que são os ativos ficam no meio para ver sempre se pede mais se pode gastar nesse alunismo na mesma linha segue o raciocínio do cal base se nós tivéssemos concluir essa questão fazendo isso aqui não tem mais sentido não tem mais uma função fortemente uma função necessária de acesso ainda e uma nova linha de raciocínio que nós adotamos três anos que eu acho que é mais que o número de registrados uma série de outros dados mas até uma alta exceção não tinha aquela oportunidade e se deixar realmente eu participo também também tem muito de obrigado a todos os colegas das comissões e coordenadores pelos relatos no relato da presidência tentando ser econômico aqui a síntese das correspondências recebidas e emitidas está na intranet está à disposição dos colegas se houver alguma solicitação de verificação de alguma está à disposição e esses meses outubro novembro dezembro tradicionalmente são são meses que há muitas reuniões muitos encontros e seminários e tudo pelo país e solicita muito a presença do da direção do Cal Brasil nós temos participado de reuniões cada dia com um tema diferente quer dizer os temas são os mais variados como variada é a nossa profissão a ponto de na semana passada ter tido dois debates em dois estados diferentes um de manhã e um de noite cada um um assunto diferente um tema diferente que obriga a gente buscar apoio em alguns conselheiros e coordenadores de comissão para atualizar as informações e poder representar esse plenário com dignidade com correção é necessário é uma tarefa que a presidência é exigida muitas vezes a gente tenta fazer a indicação de um colega conselheiro mais afeto ao tema e tudo mas sempre às vezes o próprio conselho estadual ou o próprio conselheiro estadual pede que seja que haja a presença de quem representa o conselho então vamos seguindo aí esses meses de novembro e dezembro ainda vão ser bastante carregados para a presidência do CAL Brasil e eu gostaria de destacar um ponto que se refere mais à administração do CAL há cerca de um mês e meio um pouco antes da plenária passada eu tive conhecimento que os nossos funcionários concursados haviam se constituído numa associação de funcionários eu quando eu soube eu fiquei surpreso e feliz e convidei logo imediatamente os representantes para uma reunião no sábado no sábado anterior à última plenária foi uma reunião bastante boa já tem até uma minuta de um princípio de regimento feito pelos próprios funcionários então eu tive essa reunião ouvimos vamos dizer os princípios que presidiram a constituição dessa representação e manifestamos a nossa alegria naturalmente porque é um sinal inequívoco do interesse dos novos funcionários na vida no conselho na evolução profissional dentro do conselho e fizemos votos inclusive que essa associação se transforme numa associação nacional dos servidores do CAL que trabalhem conjuntamente com servidores estaduais e tudo e auxiliem mais prontamente mais conjuntamente na fundação do CAL que ainda está em curso a organização nós temos cinco, seis meses da contratação desses novos funcionários aqui nos estados há estados que não concluíram os que não fizeram sete estados não fizeram concurso junto conosco vinte fizeram com o CAL o BR e sete preferiram fazer diretamente alguns já fizeram outros ainda não concluíram mas seria muito interessante termos uma associação nacional e na segunda-feira da semana passada se eu não me engano nós realizamos o colega Anderson da comissão de organização e administração veio ao Brasília nós fizemos uma primeira assembleia com todos os funcionários do CAL Brasil onde passamos informações ouvimos sugestões e esclarecemos como nós entendemos que deverão ser os encaminhamentos para vamos dizer progredirmos na organização do CAL para que ele funcione melhor tanto na questão do plano de carreira plano de saúde aposentadoria possibilidades de tratativas porque a nossa lei determina que os funcionários são regidos pela CLT mas está no Supremo Tribunal Federal uma discussão em curso já há algum tempo sobre o enquadramento dos funcionários dos conselhos profissionais no regime jurídico único então estamos procurando estudar isso e naturalmente temos diversos funcionários que entendem disso com mais profundidade e deverão nos assessorar e ficou acho que bastante esclarecido assim com os colegas funcionários que todas essas toda essa evolução na nossa organização vai depender e vai contar com a participação deles isso não vai sair de um ambiente etéreo os próprios funcionários cada um na sua responsabilidade e dentro das suas tarefas regulares no CAL trabalharão nos processos de licitatórios para plano de saúde para contratação de empresa para fazer o plano de e já temos uma primeira uma primeira um primeiro cronograma não é faltando apenas anotar os responsáveis por cada passo desse cronograma para termos uma perspectiva bastante curta de cumprimento dessas propostas e que infelizmente vai ser muito bom tenho certeza que vai ser muito bom então eu quero parabenizar aqui na presença do conselho parabenizar os funcionários pela pela iniciativa deles e na torcida aqui para que nós possamos avançar nesse aperfeiçoamento e que o CAL seja realmente um local onde os funcionários trabalhem com muito orgulho com muito entusiasmo e que o mais rapidamente possível possamos ter um quadro funcional estável só para conhecimento dos colegas os funcionários que passaram no concurso são muito jovens a grande maioria deles e fizeram já tinham outros concursos também dos que nós acolhemos dos que nós recebemos mais de 10% infelizmente já nos deixou nos deixaram porque passaram em outros concursos que vamos dizer em outras organizações mais antigas e tudo e que despertou despertaram mais interesses mais interesse para os funcionários mas vamos trabalhar juntos e correr para que o CAL possa segurar esses colegas esses funcionários para que eles permaneçam no CAL e nos ajudem a continuar construindo o nosso conselho profissional então fica aqui o cumprimento público aos funcionários pelo seu interesse e pela sua iniciativa certamente conta com o apoio e o aplauso de todos os membros desse conselho certo é isso que eu queria relatar acredito que poderíamos então suspender a sessão para retomarmos as 14h30 na ordem do dia com o item 6.1 pode ser assim 14h30 então retomamos o trabalho muito obrigado a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri